Um, dois, três, podcast três irmãos. E aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, vulgo, borracha, na mesa operando, está o nosso diretor, Pedro Henrique, nosso produtor, Arthur Andrade. E aí, Robertinho? Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza? Beleza, cara, tudo bem, graças a Deus. Se sentindo bem, um astral, uma energia boa. Ah, vamos ver, né, cara? Eu falei pra minha esposa que hoje é dia de eu tirar os pecados, né, cara? Cara, a gente vem de semanas carregadas aí, né, mano? É, olha aqui o tanto que é interessante. Essa semana foi uma semana pra mim que foi muito impactante, cara, assim. Foi boa, foi boa. A gente viveu assuntos muito fortes, sabe? Realidades muito extremas que a gente muitas vezes não percebe, mesmo estando tão próximo da gente. Ah, mas você também passa muito pano, né? Qual semana foi ruim pra você... Os convidados são muito bons, mano. A gente tem sorte, sim. Nossa, os nossos convidados são tudo bons pra caramba. Mas aí a gente fecha uma semana desse jeito, cara, é como se você lava mesmo, sabe? Eu tô feliz hoje pelo seguinte, minha tia, né, ela gosta bastante, minha tia é religiosa, né? Eu sei que sua mãe, nossa mãe, né, mãe Góia, ela também é muito religiosa, então, assim, elas adoram quando a gente traz padre aqui, né? Com certeza. E hoje a gente tá com o padre Fábio, então eu quero agradecer a presença do padre Fábio. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Onde é que a mãe de vocês errou, hein? A tia é religiosa, a mãe é religiosa e sai ele dois. Não, na verdade é assim, meu irmão também é muito religioso, o Rogério, ele é praticante, aquele que vai na igreja constantemente, no domingo é indiscutível a presença dele na missa e tudo mais, não negocia essa parte. Eu sou religioso, eu não sou praticante e eu não sei se eu me sinto confortável em usar esse termo, eu acredito muito, né? Eu aprendi muito quanto jovem e eu pratico de um jeito diferente hoje, assim, mais comigo mesmo, sabe? Mas eu não deixo de acreditar, sempre, né? É uma força que eu tenho e que me ampara a todo instante, eu sou muito... Cara, você não devia falar isso pra um padre, velho, você tá muito errado. Eu sei, pelo contrário, eu acho que ele tá muito certo. Sério? Eu acho que se todo mundo tivesse a consciência de que a religião, ela não é garantia de salvação, ela não é garantia de caráter, ela não é garantia de dignidade. Se a sociedade brasileira tivesse essa consciência, as coisas seriam diferentes. Religião não molda caráter. A religião, ela não pode dizer quem eu sou. Pelo contrário, eu tenho muito medo dos que são muito religiosos. Porque eu acredito que todo excesso de religião sucumbe Deus. O cara, quando é muito religioso, ele se prende demais a regras, a rotinas e esquece do essencial. Ele tá tão preso em cumprir regras que ele esquece que Deus tá no outro. Ele tá tão preocupado em saber se o banco da igreja tá alinhada que ele não dá atenção pro mendigo que tá deitado na porta da igreja. Então não me venha falar que é muito religioso que eu já começo a desconfiar. Eu tenho muito medo de gente muito religiosa. Eu prefiro as pessoas que são mais espiritualizadas. Eu prefiro muito mais um cara que nunca frequentou a igreja, mas que vive de caridade, do que aquele que não sai da fila da comunhão e é um filho da puta no dia a dia. Pô, verdade, viu? É o pior, né, cara? A gente já tava falando disso. A gente falou disso na que hora que eu cheguei. É hipocrisia, né? Essa hipocrisia. É o cara que eu defendo a família, eu defendo Deus, eu defendo tudo. Defende tanto a família que tem três ou quatro, né? E tá ali na frente da igreja todos os dias, querendo ser exemplo, querendo ser baluarte de moral. E no final das contas a gente sabe muito bem que não funciona. É contra o aborto, mas paga pra secretário abortar. Isso, contra o aborto, mas tá pagando pra amante abortar, justamente. Isso é muito... Cara, eu vi esses dias, não sei se você tava, um cara foi fazer um programa lá, falando. E ele falando que era, amava demais a esposa, que a família dele era tudo que ele tinha de importante, não sei o que que tem, que era a base de tudo pra ele era a família. E a mulher dele chegou lá com um colchão no lugar e falou assim, eu quero morar aqui. E todo mundo olhou, todo mundo olhou e falou assim, como assim você quer morar aqui? Ela falou assim, porque é esse homem que eu quero lá em casa. Lá em casa ele não é assim, ele só é assim aqui. Ou seja, o testemunho começa dentro de casa. A primeira igreja que a gente frequenta é a casa da gente. Eu não sei o que as pessoas buscam no altar da igreja, o que elas não conseguem encontrar no leito conjugal. Elas querem buscar no altar da igreja um Cristo que elas não dão conta de encontrar na mesa de casa? Elas querem encontrar um Deus revelado no templo que eles não conseguem identificar no casamento, nos filhos? Que Deus é esse? Que experiência religiosa é essa? Então quando você fala, eu sou um cara religioso, eu entendo quando você fala religioso como espiritualidade. Você tem sua espiritualidade, você reza, você tem suas crenças, não frequenta templo, nem nenhum tipo de designação religiosa, mas mantém a sua fé. E eu sempre digo, São João da Cruz tem uma frase que pra mim é muito importante, a gente tem que considerar isso ao pé da letra. No final da vida, no escurecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Portanto, não interessa o quanto você conseguiu fazer, mas o quanto você se esforçou pra fazer. Porque muita gente acha que amar é um substantivo. Não, porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus porque Deus é amor. É muito fácil falar que Deus é amor. Porque amor é substantivo. Ele não exige de você absolutamente nada. E quando eu falo que Deus é amor, eu sento e espero o amor acontecer. Agora, quando eu lembro que amor é verbo, eu preciso levantar do meu lugar, cara, e ir em encontro de vocês e perguntar, onde é que eu posso ser melhor pra você? Isso é amor. E não existe experiência de Deus fora da experiência do outro. Rodrigão, o que eu posso fazer pra você ser melhor hoje, cara? Isso é Deus. Isso é religião. Isso é espiritualidade. Todo o resto é cerimônia, é liturgia, é ritual. Cara, é muito forte e é muito importante essa visão porque muita gente, eu acho que às vezes acaba se afastando, vamos pensar, de uma doutrina, de uma igreja, por exemplo, por não se achar, se sentir errado em ter essa sensação, sabe? Ah, eu vou lá, eu não sou... Não sou acolhido, não sou amado quando eu sou... Minha postura não é correta, eu não tenho a postura que precisa ter pra mim ser um católico. É curioso isso, né? Essas exclusões que o templo faz. Isso pertence ao Antigo Testamento. Não é à toa que Jesus, quando ensina o povo a rezar, ele ensina dizendo, Pai nosso que estás nos céus e não dentro do templo, junto com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei. Ele está nos céus porque nos céus todos podem ter acesso a ele. O templo, ele é uma hierarquia. Ele tornou-se um lugar de disputa de poderes, principalmente naquele período de Jesus, onde o templo era o centro do poder administrativo do judaísmo e de todo o território, naquele momento dominado pelo Estado Romano. Mas de toda a Judéia, né? Então Jesus vai dizer, não, quando você for rezar, reza dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E eu não entendo cristãos que querem rezar dizendo que o Pai é só meu, que Deus é meu, é minha propriedade. Eu não entendo cristãos que vão falar a respeito de Deus e querem trazer Deus para um particular. Em momento nenhum nós aprendemos no cristianismo que Deus é posse de alguém. O Pai é nosso. Agora, a mesma boca que proclamou que o Pai é nosso também proclamou. O pão é nosso também. Então não dá para entender cristão que enxerga a indiferença social e se cala. Eu não entendo cristão que aplaude desgovernos e uma sociedade que assiste o povo passando fome no sinal. Vocês não fazem ideia do que está Uberlândia. Em cada sinaleiro, o povo pedindo comida. O povo não pede mais dinheiro. O povo fala, me ajuda a comer, me dá comida. Porque é sempre comum a gente ver o povo pedir dinheiro. Tem até um caso muito engraçado que eu vou contar para vocês depois, quando eu ainda era diácono na Catedral de Uberlândia. Eu era diácono novo, menino novo, tinha uns 27, 28 anos, menos, 26, 27. Eu era diácono na Catedral de Uberlândia. E uma vez um grupo de senhoras da Catedral me procurou porque tinha muitos bêbados na porta da igreja. Aquilo estava incomodando as senhoras que entravam para rezar. E aquele dia, coincidentemente, eu ia fazer a celebração e eu fiquei me questionando sobre o que incomodava nos ricos a presença dos bêbados na praça e na porta da igreja. E eu fiquei imaginando e lembrei que Santo Tomás tem uma frase que diz o seguinte, cada um tem sua própria medida. Porque Santo Tomás tomava o vinho na hora do almoço com os outros monges dominicanos. E enquanto ele produzia a sua teologia, ele produzia tomando vinho. E os frades questionavam e criticavam o fato de Tomás de Aquino beber vinho durante o seu trabalho, sua produção teológica. Então ele se questionava, você não acha que você está sendo excessivo? Ele falava, não, cada um tem sua medida. Então o que pode ser muito para você é pouco para mim. E então, nesse dia que esse grupo de pessoas da Catedral me questionou a respeito de como a igreja vai fazer para tirar esse povo da porta da igreja, eu aproveitei o momento da homilia, a homilia que as pessoas chamam de sermão, e questionei, né? Eu falei, por que que incomoda o mau cheiro dos pobres? Por que que incomoda a embriaguez dos pobres? E não incomoda o nosso excesso de perfume dos ricos e o excesso de psicotrópicos dos ricos? Porque o pobre, ele não tem dinheiro para tomar um remédio que anestesia ele da realidade. O rico, para ficar acordado, ele toma excitante. Para dormir, ele toma relaxante. O pobre, ele bebe a pinguinha dele. E ele não tem cama para dormir tranquilo. Se ele não tiver muito entorpecido, ele não dá conta de dormir. Precisa dar pinguinha. Precisa. Agora os ricos dormem confortáveis nas suas camas quentes, com seus remedinhos, todos com receituário e tudo mais, e criticam os pobres que passam necessidade na porta da igreja. Que cristianismo é esse, cara? Caramba, mano. O povo da igreja foi tudo embora, então. É, na verdade, assim. O povo questiona, é claro que eles vão reclamar. Ah, vão no bispo e fala, porque o padre está falando isso e aquilo. Mas eu sou padre para pregar o evangelho. Não estou aqui para falar o que você quer ouvir, não. Perfeito. Eu prego é o evangelho. E se eu estiver indo contra o evangelho, eu mesmo vou ter a noção moral de pedir para sair. Eu não preciso que ninguém me tire. Porque o dia que o evangelho não for mais uma realidade para mim, eu não preciso mais da igreja. Vou fazer o que como líder de igreja se eu não quero pregar o evangelho? Eu quero pregar apenas o que eu acredito. Nem tudo o que a igreja ensina é aquilo que eu concordo. Existem questões que são de âmbito moral que, para mim, poderiam ser diferentes na igreja. Só que eu não estou na igreja para fazer o que eu quero, o que eu penso. Eu sou padre para obedecer o que a igreja manda. Uma instituição de dois mil anos que possui regras. Eu não estou aqui para fazer as minhas regras. Para isso, eu crio as minhas. Não é à toa que em cada esquina a gente tem uma. Cada um com a sua própria regra. E você acha que essas regras estão mudando com o passar dos tempos? A igreja acompanha os sinais dos tempos. Tanto que a autoridade da igreja foi dada de forma visível na figura do apóstolo Pedro. E Jesus deixou muito claro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, esse ligar e desligar é uma autoridade justamente para mudar as coisas e não fazer com que tudo seja da mesma forma ao longo dos séculos. Imagina se nós caminhássemos hoje, em pleno século XXI, com a realidade social que nós temos, com um pensamento primitivo ou medieval, por não poder mudar as coisas que foram definidas como corretas naquele período. Porque a gente questiona a história e eu acho que a história está aí para ser questionada, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que ter inteligência para questionar a história. Porque a história não acontece contra a vontade de uma sociedade. Nós questionamos a idade primitiva, mas nós temos que ter consciência que para a época, para a mentalidade da época, aquilo era extremamente normal, cômodo, lícito. Idade média, que muita gente critica sobre o poder estatal da igreja no período da idade média, é tão criticado. E tem que ser criticado mesmo, porque a crítica nos ajuda pelo menos a elucidar e ter um pouco de sabedoria para evitar da gente repetir os mesmos erros. Mas a idade média é um período que era aplaudido pela sociedade. O circo só se mantém se ele tiver espectadores. Assim acontece com toda instituição. E às vezes é uma coisa que a gente não entende, até porque às vezes tem... Por exemplo, hoje, eu não sei como a gente faria. Eu estou te falando porque eu vejo a igreja hoje cada vez mais menor, mais sujigada e com muito apoio, parece que com pessoas direcionando para que ela acabe. Eu te falo, por exemplo, com o partido político, com a influência das pessoas mostrando, incentivando e financiando ações para que ela deixe de existir. E os valores católicos, que são os que eu conheço, eles são errados. Eles são vistos como, sei lá, benefícios que você não tem, que você não deve nem questionar. Isso não deve existir mais família, por exemplo. Irmão, eu vou te falar uma coisa. O dia que a igreja estiver sendo aplaudida e apoiada por todas, é porque ela errou o caminho. A igreja nunca vai ser aplaudida e aceita por todas. O dia que isso acontecer é porque ela está errada. Nós erramos o caminho. A igreja sempre foi perseguida. Nós seguimos um Deus que foi crucificado e humilhado no alto da cruz. Nós não seguimos um Deus que veste-se de pompe e aplaudido. O dia que a igreja for aplaudida em tudo que faz, é porque nós perdemos o caminho. Então, não me preocupa quando a gente fala de perseguição, quando a gente fala que a igreja é criticada, que a igreja está sofrendo isso e aquilo. Graças a Deus. Sempre foi assim, há dois mil anos. E vai ser enquanto existir a igreja, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E ninguém é batizado para ser aplaudido. A gente é batizado para assumir um compromisso de carregar a cruz. Não que o sofrimento seja uma virtude que a igreja nos impõe e que a gente seja obrigado a abraçar a dor e não fazer nada para mudar isso. Pelo contrário, as pessoas têm uma ideia de que cristianismo é sofrimento. É claro que, num período, sobretudo de colonização, a ideia da pobreza, período pós-medieval em que a igreja tinha muito valor pelo dinheiro, muita venda de indulgências, aquela coisa toda presa muito ao dinheiro, fez com que nascesse um recalque emocional dentro da igreja, pós Idade Média, de que o dinheiro era abominável. Então, as culturas mais católicas, sobretudo a Península Ibérica de Portugal e Espanha, que foi justamente quem colonizou a América, veio com essa mentalidade de que nós temos que ser pobres, em detrimento do excesso da usura do dinheiro no período medieval. Então, o catolicismo colocou na cabeça do povo, naquele período, sobretudo do século XV e XVI, de que o dinheiro era pecaminoso. É em detrimento do protestantismo, que você pega, por exemplo, a Inglaterra e as colônias inglesas, que são todas prósperas. Você pega as colônias espanholas e portuguesas, você vê no que é que deu. É, os caras permitiam lucro, né? Justamente porque a mentalidade de que o dinheiro era pecaminoso vinha em detrimento do excesso de usura do período medieval. Então, não houve um equilíbrio. Esse equilíbrio só vai ser conquistado muitos séculos depois. Para entender que o dinheiro não é o problema, a usura é o problema. Porque da mesma forma que existem muitos ricos que são extremamente caridosos e piedosos e santos, existem pobres que são soberbos e que são extremamente anti-caridade. Então, não é o dinheiro, é uma questão de caráter. Por isso, eu volto naquilo que foi o começo da nossa conversa. Religião não define caráter de ninguém. E eu acho engraçado quando a pessoa se identifica, não, porque eu sou católico, não, porque eu sou evangélico. E daí? E daí? Desde quando que a religião passou a dizer o seu caráter? Na Idade Média, quando a igreja era o Estado, você dizer que era um membro da igreja era importante, podia abrir portas para vocês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que conta é o que você faz, são as suas atitudes. E estar em banco de igreja não garante liciedade a ninguém. Você acha que em algum momento a igreja vai começar a aceitar as pessoas pelo amor? A igreja, enquanto mãe, ela nunca recusou pessoas, Rodrigão. Quem não aceita pessoas são pessoas. A igreja nunca recusou ninguém. A igreja nunca se levantou contra ninguém. A igreja, enquanto instituição, ela é mãe. Ela está para acolher, educar e ensinar o caminho que a instituição religiosa acredita ser, moralmente, um caminho a ser seguido. E isso faz parte da religião católica e isso é feito para católicos. O que é moral católica serve para católicos, não para protestantes, espíritas, budistas, hinduístas. A fé católica e a moral católica é para os católicos. Portanto, quem não é católico não tem que se ocupar daquilo que é próprio da igreja. A não ser que queira se converter. Então, quando diz a igreja vai acolher, a igreja nunca expulsou ninguém. Quem expulsa são pessoas. O que expulsa é a falsa moralidade que existe nas comunidades. O que expulsa é a vaidade daqueles que se sentem donos. Daqueles que acham que podem mandar na comunidade. Ah, porque eu estou aqui, minha mãe, meu avô, meu tataravô, não tem nem poeira mais dos seus antepassados debaixo da terra. Você sobrevive com um sobrenome que já nem tem significado mais, mas acha que ainda manda na comunidade. Porque o tataravô ajudou a comprar um tijolo. Então, quem expulsa pessoas são pessoas. Quem ama ou não ama são pessoas. A igreja acolhe a todos de forma igual. Não tem uma separação de campo ali. Não tem nenhum tipo de divisão. De jeito nenhum. O que existe é um critério moral daquilo que deve ser cumprido por aqueles que são batizados e aquilo que não pode ser feito pelos batizados. Um critério moral que não é nem dogmático e muito menos espiritual. São caminhos morais para que um cristão possa levar uma vida com maior retidão. Então, é errada essa ideia de que a igreja separa e a igreja divide. A igreja não. Quem separa e divide somos nós. Quem possui ego somos nós. Mas o senhor acha que essa questão moral pode mudar com o tempo? Eu acredito sim. A moralidade? Talvez a gente não assista isso. Mas eu acredito que nós vamos caminhar para uma igreja. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Muito. Dando continuidade, inclusive, ao trabalho iniciado pelo Papa Bento XVI. Sim, sim. Ele dá continuidade a essa unidade, essa unificação entre as pessoas e o respeito pela dignidade humana. Nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de igualdade, cara. Nós não estamos falando de hierarquia. Nós não estamos falando de trabalho. Nós não estamos falando do que você faz ou deixa de fazer. Nós estamos falando de uma humanidade que foi criada por Deus para ser imagem e semelhança dele. Imagem, reflexo, semelhança, semen, potencialidade. Todos nós temos dentro de nós a potência de sermos sagrados. Agora, cada um de nós cultiva a semente da maneira que achar melhor. Cara, falando de semente, e aí você falou aí que, assim, não é uma escolha, mas cada um pode seguir o caminho que quer, né? E a menos que ele queire... Às vezes, por exemplo, a pessoa não é batizada de uma outra religião e vai para lá e quer ser um cristão, um católico. Cara, eu tenho visto a juventude hoje quase que sem caminho religioso mais. Eles não se apegam muito a isso. E parece que não foi ensinado desde criança. E eu vejo um resultado final terrível que você vê um monte de jovens aí de 13, 14 anos com depressão, suicidando. E eu não sei se eu estou enganado, mas isso para mim é quase que só falta de Deus. Eu não consigo enxergar, sabe? É como a internet faz a pessoa ficar acelerada, independente e tudo mais. Pode ser tudo isso. Mas para mim ainda é a falta de Deus, sabe? Agora aqui eu vou abrir um parênteses e não é o padre quem está falando. Quem vai falar agora é o psicanalista. Jamais a depressão é falta de Deus. Jamais. A depressão é uma doença. Diabetes não é falta de Deus. Mas Deus é uma cura para isso. Deus é uma cura a partir do momento que você se abre emocionalmente para poder dar acesso a caminhos de tratamento para a depressão. Então é estupidez da gente achar que a religião vai curar as pessoas se não houver uma abertura física. Emocional, psíquica. É ignorância dizer que Deus vai realizar a cura quando não há abertura do homem. A gente tem que parar com isso. Porque senão a gente volta ao ceticismo, a um período místico que isso é desnecessário para a nossa época. Então como psicanalista eu vou te dizer. Toda depressão é doença e não é falta de Deus. Eu passei por depressão por 10 anos sendo padre. Como senhor? Eu até hoje tomo remédio para a depressão. Eu sou um ser deprimido. Eu tomo remédio para a depressão há 10 anos. E eu não me sinto longe de Deus. É, se tem alguém que está próximo, né? Não me sinto. E os entendimentos que a gente tem é você... Então, eu tive depressão quando eu fui estudar na Itália. Eu fui fazer o mestrado na Itália. Eu fui mandado pelo bispo para fazer o mestrado. E eu fiquei muito sozinho. E eu sou muito comunicativo. O fato de ser artista, de ser músico antes de ser padre, para mim foi muito pesado ficar na Itália sozinho. Então foi um período em que eu me deprimi pela solidão. E eu voltei para o Brasil sem saber que aquela angústia era depressão. Até que eu cheguei no meu limite de ter crise de pânico, de ter crise de convivência. Eu me trancava no quarto. Eu não conseguia ouvir a voz de pessoas. Aí sim, eu procurei ajuda. Aí eu fui atrás de um neurologista. Porque na minha cabeça, eu estava com um problema neurológico. Um tumor no cérebro, alguma coisa assim. Não passava pela minha cabeça a depressão. Porque eu sempre fui um cara muito despachado. Muito. Eu falava, não, depressão não é para mim. Eu sempre fui um cara muito livre. Falei, vou num neurologista porque eu tenho certeza que eu estou com um tumor na cabeça. Eu tinha enxaquecas, eu parei de dormir. Então uma série de coisas foram acontecendo na minha vida. E fui diagnosticado com uma depressão profunda. Crise de pânico. E comecei esse tratamento quando eu voltei da Itália. E até hoje eu tomo remédio para depressão. E mesmo com o diagnóstico, você precisou tomar medicamento? Tomo medicação. Por quê? A doença, diferente do que a gente pensa, ela é física. Então, muitas coisas, hoje, o meu organismo precisa de reposição química. Porque ele já não produz mais. Isso acontece com todas as pessoas que têm depressão. E eu quero aproveitar esse canal para fazer esse apelo para as pessoas que são deprimidas. Porque muita gente acha que ir à missa vai curar a depressão. Não vai. Não vai. A depressão é uma doença física. Você pode ter fé e acreditar que Deus vai te curar. Eu acredito totalmente que é possível ser curado pela fé. Mas você tem que ter uma abertura lógica e racional para as coisas. Nós não podemos ter uma fé infantil. Sim, é fazer a sua parte que Deus vai fazer a dele. Claro, cada um. Primeiro você coloca o pé. Depois Deus te dá o chão. Não vai ser o contrário nunca. Eu insisto isso em todas as missas. Primeiro você coloca o seu pé. Depois Deus te dá o chão. Então se você quer a cura, começa você a fazer o seu tratamento. Então não existe cura para a depressão fora do acompanhamento terapêutico, fora de um acompanhamento medicamentoso e fora da prática de exercício físico. Não existe. É um tripé. Eu já teve gente aqui que tinha depressão, né cara? Foi. Foi a igreja, assim, sabe? Foi a religião. Ele voltou a ter religião, voltou a ter família e ele foi se curando de tudo isso sem precisar de medicação, sabe? Então era depressão ou era necessidade de reorganização da vida particular? Ah, cara. É, ele relatou para a gente como depressão. É, é. Porque a depressão pode ser meu casamento tá uma merda, financeiramente eu tô péssimo, perdi meus amigos. Isso não é depressão não, cara. E você não vai se sentir feliz mesmo. Isso é infelicidade, isso é frustração. É. Eu estou frustrado pela atual circunstância em que eu me encontro. Isso não é depressão. Depressão tá além disso. Depressão é uma doença. Não é um estado. Eu não estou depressivo. Eu sou depressivo, porque eu sou doente. E não tem cura. Existe muita discussão entre os profissionais de saúde a respeito disso. Eu, particularmente, acredito não haver cura. Há essa remediação, justamente. Por exemplo, antes da pandemia, eu tomava uma porcentagem lá, meus miligramas do meu antidepressivo. Durante a pandemia, que eu fiquei trancado dentro de casa sozinho, meus pais idosos, uma preocupação. Tive que fechar a minha escola de teologia, tive que parar de atender meus pacientes na clínica. Eu entrei em parafuso. É claro que eu tive que aumentar a dose da minha medicação. Por quê? Começou a me dar crise de pânico. A me gerar crises de ansiedade muito potencializadas. Então, entrei com remédio. Por quê? Porque é uma questão de doença, cara. Não é um estado. Ali você está e isso vai passar. Não, não vai passar. Você vai cuidar disso. Você vai cuidar disso. Você vai manter e fazer a manutenção de tudo isso. E essa coisa de, ah, eu não quero tomar remédio, eu tenho medo de viciar em remédio. Essa estupidez, estupiniquim, que nós temos de que remédio faz mal, de que vacina faz mal. Isso é uma estupidez. É um país que tem uma proporção continental igual a nossa, que já foi comprovado quantas doenças nós conseguimos erradicar ao longo dos anos, das décadas, em virtude de vacina e remédio. E ainda existe uma cultura contra remédio. Eu não entendo essa loucura. Sinceramente, eu não entendo. E muitos que estão nessa cultura estão dentro da igreja, hein? Tá. E geralmente lideram. Porque o problema dos estúpidos não é que eles são inteligentes, é que eles são muitos. Então eles conseguem mais coro. Aí. Pô, eu comecei a ficar curioso, assim. Caramba, isso aí. Padre novo, da noite, músico. Fui músico. Sou músico. Me formei em música. Nunca pensei em ser padre na minha vida. Então, novo, bonitão, né? Porque o padre é bonitão, né, mano? E de repente vira padre. Por quê? Eu cantava na noite. Comecei a cantar em Uberlândia na noite com 14 anos de idade. Sempre fui católico. Sempre fui católico. Minha mãe muito católica. Meu pai nunca foi à missa. Nunca entrou numa igreja. Mas era aquele cara que falava, vocês vão de manhã na missa com sua mãe e depois da missa a gente tem clube. Então condicionava, sabe? E dentro de casa sempre tinha o altar, que era o lugar de referência do sagrado, que ensinava pra gente desde criança que ali diante do sagrado era um lugar de respeito. A gente não podia passar sem camisa diante do altar que tinha em casa. A gente não podia conversar na frente do altar. Então tinha todo esse critério que fazia com que eu entendesse que o espaço sagrado da igreja era um lugar de respeito. Aliás, é uma coisa que eu chamo a atenção pros dias de hoje. As pessoas confundem o banheiro de casa com a igreja. Porque do jeito que elas estão vestidas em casa, elas vão pra igreja. E acham que tá tudo bem. Não, porque Deus vê o coração. Sim, mas quem tá realizando a liturgia somos nós, humanos. E a gente precisa de ter respeito com os ritos. Então a criança inquieta dentro da igreja... Ah, porque tem que trazer a criança pra igreja. Ninguém é obrigado a suportar seu filho dando xilique dentro da igreja não, tá? Aliás, ninguém suporta o seu filho. Todo mundo faz carão. Todo mundo finge que tá tudo bem. Por quê? Porque tá todo mundo ali incomodado e ninguém tem coragem de falar. Então, essa não é um teste maior que Deus que tá mandando pra ver se só a fé atende. No meu caso é teste pra ver se eu não desço do altar e enforca a criança. Mas a minha vontade é essa. Então, o que falta é a referência do sagrado dentro de casa. Porque se a criança tem uma referência do sagrado dentro de casa, ela tem um lugar que é reservado para o sagrado e que os pais ensinam, diante do sagrado você se comporta dessa forma, ela vai entender que na igreja não é simplesmente um lugar lúdico. Até porque a igreja não é lúdica. O rito é cansativo. O rito, ele é complexo, inclusive, pra quem é católico há muitos anos. Que dizer pra uma criança. E ainda, infelizmente, pastoralmente, nossas comunidades estão muito em dificuldade ainda pra entender que o lugar da criança é na catequese pra compreender o que ela tá celebrando. Não, põe a criança na missa pra ela pegar gosto pela coisa. Pra ela ter vontade de participar, pra ela ter vontade de comungar, bobagem, bobagem, bobagem. Pô, a tendência é só piorar, né? Porque na casa da minha avó tinha um sagrado dentro de casa. É, aqui eu tô vendo o quadro de santo que você tem dentro da sua casa. Não, não tem. Aqui. Não tem. Eu precisava de filmar aqui, os altares dele. Não tem. Brincadeira, Rodrigão. Mas, voltando naquele assunto, né? Então, essa referência do sagrado eu sempre tive. Sempre tive. Mas, nunca foi uma ideia ser padre. Então, dos 14 anos até os 17 anos, eu cantei na noite. Eu falei pra vocês do Buganville Bar em Uberlândia, né? Falei do Relicário aqui de Araguari. Eu era um moleque, mas na década de 90 era muito diferente, né? Você ter 15 anos, na década de 90 e 15 anos, hoje é muito diferente. E o Buganville e o Relicário eram bares super movimentados aqui da noite. Todo mundo que era jovem é pra esses bares, que era o point, né? Justamente. Quem cantava nesses lugares era pop, né, mano? Era pop. E eu era um moleque, cara. Eu tinha 15, 16 anos e o povo era encantado. Porque eu era intérprete, eu sou intérprete, né? Eu componho só música de igreja. Mas eu sou intérprete. E eu interpreto MPB. Então, o único cara que cantava os clássicos da MPB na região era eu. Cantava Jessé, cantava Elis Regina, cantava Chico Buarque. Um cara com 14, 15, 16 anos. Então, assim, o povo era muito apaixonado com aquela figura daquele moleque cantor. Eu tinha um patrocínio, em Uberlândia tinha uma transportadora que chamava JB, antigamente. E o JB, o dono da transportadora, era meu empresário. E nós tínhamos uma parceria com o Fausto, que é o irmão da Nova Guiar, que tinha um estúdio, o Avlan, ali em Uberlândia. Então, a gente tinha toda essa parceria musical, tinha a turma que tocava no Buganvilho, o Gasparzinho, o Jaiminho, o Dorinha, o Glaucio, que faz o cover do Zé Ramalho. Era profissional o negócio. Só gente gigante. E eu de moleque ali no meio dessa galera. E era muito bom, muito bom. E tudo encaminhado, porque naquela época a gente gravava disco, né? Sim. Gravava vinil. E tudo encaminhado pra eu fazer o primeiro disco, né? De interpretação e tudo mais. E eu decidi virar monge. E eu falei, eu vou embora pro mosteiro, eu não quero saber mais desse vulco-vulco, não. E quando eu falei isso, ninguém acreditou. Minha mãe ficou meses sem conversar comigo. Ela falou, ela enlouqueceu. Não tem como eu internar. Vou fazer o quê? Vou dar um gelo pra ver se você volta pro corpo. Mas não, aí eu fui. Fiz uma experiência em Uberlândia, pela Diocese. O que aconteceu assim do nada? Não foi do nada. O que que rolou? Não, pelo contrário. Sempre fui apaixonado pela música, apaixonado pela noite. Eu não sou mais tão apaixonado pela noite, porque eu não tenho saúde. Mas assim, eu amo, sabe, a vida noturna. Eu amo barzinho, eu amo som ao vivo. Eu gosto de ir pros lugares onde as pessoas cantam. Eu adoro isso, adoro. E por que eles se afastaram? Eu quis fazer a escolha de uma vida mais austera pra mim. Eu queria experimentar a mística por detrás do altar. Pra mim era pouco ficar só de frente pro altar. Eu queria a mística lá de trás. Mas eu não queria ser padre. Então, eu fiz uma experiência na Diocese de Uberlândia. Foi quando eu morei em Araguari, no ano de 98. Conheci Leda, sua tia. Minha tia. Conheci a Leda e mais um grupo de pessoas espetaculares que me fizeram apaixonar por Araguari. A Araguari sempre foi minha paixão. Eu sempre sonhei em ser padre aqui em Araguari. Mas nunca me deram oportunidade. Algumas coisas acontecem depois que vocês passam aqui, tá? E amanhã a gente já vai celebrar uma missa aqui, né? Não, mas eu tô muito bem em Uberlândia. Tô com uma comunidade fantástica. Tô trabalhando com um padre que é um querido, um irmão. Minha comunidade é ótima. E tô super feliz. Estou super feliz na medida daquilo que a minha humanidade me possibilita de ser. Porque feliz definitivamente nós nunca seremos. A gente tá sempre em busca. Santo Agostinho vai dizer, né? Nós temos tanta saudade do céu que nós vamos passar essa vida inquietos até descansarmos no céu. Então, acho que a vida do homem é isso. Uma eterna inquietude. Uma eterna busca. E eu fui então, fiz a experiência de José de Uberlândia. E vi que aquela coisa de ser padre não era pra mim. Então eu quis me dedicar à vida monástica, aos estudos, a uma vida mais intelectual. Foi quando eu entrei pra Ordem de Santo Agostinho. E fiquei na Ordem de Santo Agostinho. Fiz a Faculdade de Filosofia. Fiz o noviciado, a Faculdade de Teologia. E então, no final das contas, quando eu estava pra terminar os estudos, pra assumir um colégio, uma faculdade, como professor, como reitor. Porque a Ordem Agostiniana é uma ordem de ensino, né? Tem colégios, faculdades, institutos. Então, quando eu estava pra terminar tudo isso, meu pai sofreu um acidente. E eu vim pra Uberlândia visitá-lo, por ocasião da cirurgia que ele teria que fazer. E aproveitei pra visitar o Bispo de Uberlândia, de forma cortês. E era Dom José Alberto, na época. O ano era 2005. E nessa visita de cortesia, o Bispo me disse, eu preciso de professores em Uberlândia, que nós vamos abrir uma faculdade católica. E você poderia vir pra cá. Você podia ficar na diocese. Nossa, juntou a fome e a vontade de comer. Na verdade, não. Porque a vida religiosa, ela é muito diferente da vida diocesana. Então, são dois estilos de vida que nós temos dentro da igreja. A vida religiosa, que é formada pelos frades, os monges, as freiras. Mas, não necessariamente por padres. Nem todo freio e monge é padre. Eles têm votos de pobreza, castidade e obediência. Alguns podem ser chamados a ser padres. Na vida diocesana, só existem clérigos e hierarquia. Diáconos, padres e bispos. Que não possuem votos de pobreza, castidade e obediência. São vidas separadas. Eu estava de cá, numa vida de regra. Numa vida regular, na ordem de Santo Agostinho. Então, ter que fazer a transição para a vida diocesana seria, obrigatoriamente, ter que ser um clérigo. O que eu não pensava em ser. Abrir mão do que você estava preditando ali. Abrir mão daquilo que eu criei dentro da vida monástica. Dentro do convento, dentro do mosteiro. E então, quando o bispo falou isso, juntou a minha parte emocional, que estava muito fragilizada. Pelo fato de meu pai estar passando por uma cirurgia muito delicada. Tanto que meu pai nunca mais se curou dessa cirurgia. E faleceu ano passado, inclusive. E então, eu pensei, eu vou ficar mais perto de casa. Eu acho que eu preciso ficar perto de casa. E eu tive a audácia de achar que, sem mim, a minha família não conseguiria continuar. Então, eu tive a empáfia de acreditar que eu era necessário dentro da minha casa. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão mais velho. Agora, meus pais sempre foram independentes. Minha mãe sempre trabalhou com colégio também. Meu pai sempre trabalhou com as representações comerciais. Nunca precisaram da gente para absolutamente nada. Mas, juntou a minha empáfia de achar que eu era muito necessário. E, ao mesmo tempo, a carência de, no fundo, estar precisando de colo. Então, o voltar para casa era muito mais um pedido de colo, um pedido de aconchego, de carinho. E eu aceitei a proposta do bispo na época que vim. Então, eu me transferi para Belo Horizonte, terminei o curso teológico na PUC. E, logo em seguida, o bispo foi transferido. E o projeto que me foi proposto morreu. Caramba! E fiquei aqui ordenado, coisa que eu não queria, sem fazer o que eu gostava, que era dar aula. E esperando que chegasse o novo bispo para poder me encaminhar para alguma coisa. É um start em qualquer projeto. Isso. Me dá uma nova ideia, uma nova perspectiva. Aí, chegou o nosso atual bispo, Dom Paulo. Já nos ordenou padres. E, logo em seguida, ele já me mandou para estudar para a Itália. Já fui estudar e não parei mais de estudar. Aí, voltei da Itália, como eu disse, com depressão. Fiquei na paróquia um ano e meio. Não dei conta de cuidar de uma paróquia. Porque me senti totalmente incompetente para o trabalho paroquial. Totalmente incompetente. Administrativamente, o povo me passava a perna e eu assinava embaixo. Sabe? Era a coisa mais engraçada. Hoje, eu dou risada disso. Mas, para uma pessoa que estava depressiva na época... Nossa, piorava, né? Eu pensava assim. Essas pessoas podiam ter morrido, né? Ficava pensando assim. Coisa muito ruim. Caraca, mas... É. Então, assim, de fato, me roubavam e eu assinava embaixo. Porque, para mim, estava tudo certo. Gente, mas a Incompetência Administrativa não é todo mundo, é tipo... Sei lá, vai lá por doação também, não é... É tipo roubar da igreja, né, mano? É o pecado dobrado, né? Você acredita em Papai Noel também. Não, não. Eu sei que tem gente ruim, mano. Mas roubar da igreja, mano. Não, mano. Filho, eu já disse para vocês... A igreja é feita de pessoas. Volta no que você falou. Quem exclui não é a igreja. O que exclui são as pessoas. A igreja não é formada só de santos, não. E é bom que seja assim. Porque a conversão se dá para quem não é santo. Os santos não precisam de conversão. A igreja existe para quem sofre, para quem sangra. E até essas pessoas que, na época, eu desejei muito mal para elas. Mas hoje não. Hoje eu tenho muita misericórdia. Acho que eu tenho. Agora, falando assim, me veio uma auto-reflexão. Não sei se eu tenho. Brincadeira. Aí, lá na Itália, você ficou muito tempo lá? O tempo suficiente para adoecer. E para aprender muito da cultura. Eu fui para fazer o mestrado. E é uma área que eu gosto muito. Que é a área da liturgia, da música, dos ritos. Então, acabou que eu não consegui concluir esse mestrado por conta da doença. E eu precisei de terminá-lo aqui no Brasil. Então, cheguei no Brasil e até mudei de área. Eu fui fazer o mestrado. Em vez de fazer em liturgia e música, que era a minha área, eu fiz em bíblia. Então, eu fiz o mestrado em bíblia e fiz o doutorado depois em liturgia. Mas comecei o meu caminho no Brasil, que foi um caminho de volta para essa introspecção. Fiquei um ano e meio nessa paróquia e pedi ao bispo que me liberasse para eu poder me tratar e poder dar continuidade aos meus estudos. E graças a Deus, meu bispo foi muito atencioso, muito caridoso e me permitiu esse tempo. Então, nesse mesmo período, eu abri uma escola de teologia, que é a Casa Santa Sofia. Ali eu dou aula de teologia para turmas, módulos. Já passaram mais de 200 alunos pela Casa Santa Sofia nesses 10 anos. E até hoje eu tenho lá oito turmas de teologia. Nossa, são bastante. Cada um no módulo. É muita gente. Uma aula de teologia é estudar a bíblia inteira? No meu caso, a Casa Santa Sofia é só estudo bíblico. Então é a teologia bíblica, exegese, interpretação bíblica, compreender o espaço, o tempo e o contexto em que aqueles textos foram gerados. Você sabe que um dos nossos episódios que mais viralizou até hoje foi de um cara que veio cá e eu tenho que contar isso aí. Só que ele estudou só... Ele falou que ele ficou anos estudando o livro do Apocalipse. Só o Apocalipse. E aí ele veio para cá e ele falou, ó, sou o profeta do Apocalipse e veio conversar com a gente, velho. E aí ele começou a contar a história aqui e no meio do podcast ele falou que ele era o... Ele falou que ele era Jesus, sabe? Eu sou Jesus. Vocês esperavam por isso? Não, não. Não, mas foi muito interessante. Ele realmente estudou muito o Apocalipse e ele deu uma introdução, vamos falar assim, como se ele realmente tivesse estudado, porque ele falava do Apocalipse e explicava o porquê de cada parte que aconteceria, em cada tempo, em cada situação. Ele falava todas as profecias, né, Carol? É, e linkava com o relato. Isso aqui rolou, rolou as torres gêmeas e tal coisa e tal. Ele punha as datas de tudo, assim, tanto que a galera que vê... Vocês acharam ótimo. Não, a galera que vê no TikTok, no YouTube, fala assim, nossa, faz muito sentido e todo mundo... Não, faz muito sentido, muito sentido. Aí a hora que ele fala que ele é Jesus, aí todo mundo... É, na verdade não foi assim. Ele avisou a gente, ele falou assim, ó, eu vou revelar um segredo meu aqui hoje, são três irmãos, tem um significado de três e tal, e eu vou revelar o segredo. Revelou. O segredo é digníssimo de trindade, ele revelou. Eu sou o Cristo. Ele é o... Não, e aí a gente perguntou pra ele, falou, pô, mas e Henrique Cristo e tal, né, porque tem o Henrique Cristo também. Aí ele falou, não, Henrique Cristo é um meme meu, não sei o quê. E atualizado, hein, meme. Olha lá, olha lá, olha lá, o Pedro ainda tem o santinho dele ali, ó, o profeta do Apocalipse. Mas, é... Eu vou fazer um desse, pra mim. Como que eu posso se intitular? O novo profeta. Eu tô te falando isso porque o episódio dele raipou tanto e muita gente falou que ele não sabe, falou assim, ó, esse cara não sabe interpretar o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que pode ser interpretado de várias formas. Não. Definitivamente não. Ahn. Não existem várias formas de interpretação pra Bíblia. Sério? Claro que não. Você pega o Antigo Testamento, foi escrito por quem? Por judeus. Pra quem? Para judeus. Em que período? No período da Constituição Judaica. Como que se interpreta de forma diferente? Você pega o Novo Testamento, o contexto de Império Romano, onde a língua comercial era o grego. Tudo foi escrito em grego. Dirigido pra quem? Para as comunidades cristãs que estavam surgindo naquele período, não pra outras. Torna-se um texto universal porque aquela história contada e aquela verdade revelada, ela é atualizada nos dias de hoje. Tudo que ligares será ligado. Tudo que desligares será desligado. Essa é a autoridade que quem possui é a igreja. O magistério da igreja. Ninguém mais possui essa autoridade. O magistério é que explica a continuidade dos apóstolos. Por isso a igreja é apostólica. Então essa coisa de muitas interpretações é fala de quem de fato não compreendeu absolutamente nada e está disposto a abrir vários botequinhos por aí falando que é igreja. Não existem várias interpretações da Bíblia, não. A Bíblia não é um livro de dar umbral que a gente pode ler e criar um filme na nossa cabeça. Pô, dar umbral é da hora. Eu curto. A literatura dele é excelente. Agora achar que aquilo é bíblico também é estupidez. Mas e como que a gente deve interpretar o Apocalipse? Da forma como ele foi escrito. Primeiro entendendo quem escreveu, em que ano ele escreveu, em que contexto ele escreveu e pra quem ele escreveu. Tudo na vida é isso. Mas isso não traz variações? Porque, é o que eu me lembro dele falar aqui, quem escreveu ele teve um sonho. Ele foi levado ao futuro. Só que ele viu coisas que não existiam no tempo dele. E aí ele voltou e falou, ó, eu vi pessoas assim. Eu vi pessoas andando em cima de uma águia. Uma águia de ferro, sei lá. Não tem ninguém voando em águia de ferro. Ou provavelmente ele viu um avião. Foi essa ideia que a gente trocou aqui no dia. A gente pode marcar um podcast só sobre o Apocalipse. Vai ser interessante. Não, vai mesmo. É maluco isso aí. Podemos. Podemos marcar vários. A Bíblia tem várias partes que a gente pode falar. Podemos. Mas eu queria entender um pouco assim de você, já que você é um estudioso, um teólogo. O que o Apocalipse diz pra nós? Que ser cristão é um desafio em qualquer tempo. Seja no período apostólico, seja no período medieval, seja no período de hoje. Que o cristianismo é a religião dos perseguidos. Eu disse isso pra vocês. Quando o cristianismo estiver confortável, é porque alguma coisa tá errada. Começa por aí. O recado inicial é dado pra igrejas particulares, paróquias particulares. Vamos entender assim na linguagem de hoje. Porque João, que escreveu o Apocalipse, era um bispo. E ele escreveu uma revelação que ele teve durante um momento de exílio numa ilha grega. Sem comer e sem beber. E naquele momento de profunda espiritualidade, onde ele mortificou toda a matéria, toda a carne, e onde prevaleceu o espírito, a espiritualidade é prevalecida quando se mortifica a carne. Por isso a igreja nos ensina a fazer jejum e abstinência. Nesse momento dele, ele consegue enxergar, a partir dos seus elementos de consciência e inconsciência, a revelação espiritual para as comunidades que ele governava como bispo. Então ele vai dirigir a sua carta para sete igrejas, que são as sete igrejas que ele coordenava como bispo. E ali ele vai dizer a respeito do comportamento dos cristãos, como que cada comunidade deveria se comportar. E repreendendo os erros e todos os vícios que estavam sendo distribuídos e criados e crescendo dentro dessas comunidades. Então, num contexto onde o Império Romano começou a perseguir os cristãos, onde os cristãos eram perseguidos, a igreja prefigurada no Apocalipse como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, a igreja gerando novos cristãos. Um dragão de sete cabeças, querendo devorar aquilo que ia nascer da mulher. Essa mulher é a igreja gerando cristãos. O dragão de sete cabeças é o Império Romano, que possui sete colinas na cidade de Roma. O dragão é o imperador. É ele que mandava matar os cristãos. Então, todos os que nasciam do batismo, porque essa mulher grávida é a igreja, a barriga grávida é a pia batismal, é a água, é o líquido amniótico que gera a vida espiritual na bacia do batismo. Os perseguidos são os cristãos. A perseguição é o Império contra o cristianismo, porque as perseguições tinham se espalhado pelo mundo inteiro. Porque ao contrário do que as pessoas acham, a perseguição aos cristãos não foi universal. A perseguição se dava dentro das províncias. Cada governador de província tinha autoridade de falar não quero essa seita religiosa dentro da minha província. Então, não era no mundo todo que se perseguia. Vai ter um momento particular da história em que vai ter um decreto que é para o Oriente e para o Ocidente sacrificar todos os cristãos. Então, nasce o momento que nós chamamos de teologia do martírio, onde aqueles que queriam morrer em nome de Cristo eram batizados publicamente para poderem ser mortos em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ter até uma frase grandiosa do período patrístico de Tertuliano, me desculpe se não for agora Tertuliano, mas ele dizia O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Porque, veja, a cruz é chamada de loucura pelos gregos. Pelos judeus é chamada de escândalo. E pelos cristãos é chamada de salvação. A cultura grega helenista é uma cultura onde os deuses não morrem e onde os deuses são eternos e onde os deuses não se ferem. Os cristãos apresentam o Deus que, além de ter sido julgado, foi humilhado, flagelado e morto. Portanto, esse Deus para os gregos era uma loucura. Os judeus sabem que a cruz não é um elemento de salvação. A cruz era um objeto de tortura no Império Romano. A cruz sem a figura de Jesus Cristo crucificado simboliza apenas um objeto de tortura. Como que o Messias, esperado pelos judeus, num contexto do judaísmo, que vinha para ocupar o trono do rei Davi com todas as pompas e circunstâncias, poderia ser crucificado como se fazia com os bandidos do Império Romano. Então, para os judeus, a cruz é uma loucura. E agora, para o cristão que olha para a cruz e encontra... Loucura é para os gregos. Para os judeus. Para os judeus é uma loucura também. Escândalo, desculpa. Loucura para os gregos. Para os gregos. É escândalo, escandaloso falar que o Messias era um bandido, um qualquer, justamente. Então, para os judeus, aquilo era escandaloso dizer que aquele homem que morreu na cruz era o Messias. Agora, para quem acreditava nisso tudo, era o sinal de salvação. Por isso que o Cristo do alto da cruz grita tudo está consumado. Já não há mais o que se esperar. Deus se derramou por inteiro na cruz. Da mesma forma que, na metáfora do Gênesis, a humanidade perdeu a face de Deus diante da árvore do paraíso, no alto do Calvário, a humanidade ganhou novamente a face de Deus na árvore da cruz. Então, é isso que precisa ser entendido. E o Apocalipse é a revelação do que os seguidores de Jesus Cristo iriam passar com a perseguição do Império Romano. Não tem nada a ver com o fim do mundo, o fim dos tempos, essas coisas, nada. Está muito ligado à apostasia. O que é a apostasia? A negação da fé, os erros de fé, os erros de doutrina, que a vida toda esteve dentro da igreja. O que nós chamamos de heresia não é o que os não cristãos dizem a respeito da fé católica. Uma heresia, para ser considerada heresia, é porque ela nasceu dentro do cristianismo. Ou seja, é uma doutrina falha e errada que o cristianismo produziu. Então, é chamada de heresia. Depois de reunir o magistério da igreja na pessoa dos bispos e definir que aquela verdade não pode ser considerada legítima. Aí ela se torna uma heresia. Então, heresia é tudo que é produzido dentro da própria igreja de forma errada. Não é o que um não cristão diz a respeito do cristianismo. Porque a opinião de um budista, do hinduísta, de um espírita sobre a igreja católica não interfere em absolutamente nada na vida da igreja católica. O que interessa para a vida da igreja católica é o que o magistério católico nos diz. O magistério são os bispos. Então, mas esse erro foi passado para a grande população, para todo mundo, pela própria igreja. De que modo? Como assim? Porque eu sempre imaginei também o apocalipse como o final dos tempos, como tudo que era ruim. Mas onde que a igreja publicou isso? Bom, eu assim, os ensinamentos que eu recebi quando eu era jovem, era tipo assim, da escola, escola, da dona Maria Budi, da dona Maria Budi, exatamente, e era de lá mesmo. A diretora da escola católica. E minha avó, minha avó, por exemplo, também, eu imaginava que minha avó foi uma também da que sempre falou isso, minha mãe falava isso, e são pessoas que viviam dentro da igreja praticamente. Eu imagino que elas não tiraram essas concepções. Isso foi passado em algum momento para elas por alguém. E eu tenho que pensar que foi por algum padre, porque elas não iam estar ouvindo alguém pregando uma coisa na rua e iam parar para ouvir. São as tias do WhatsApp de antigamente? É, tipo isso. Pô, eu tinha o maior medo do apocalipse. Eu cagava, mano. 2 mil não vai passar, vai morrer tudo. eu tinha uns 8 anos, eu fazia a conta, tipo assim, não, vou morrer novo pra caralho, velho. Tipo assim, vai chegar 2 mil e não vai passar. 2 mil eu ia me fuder, entendeu? Não, foi foda isso, mano. Os rios vai encher de sangue, né? É, vai ter uma escuridão e o ranger de dentes. O juízo final. E não, sabe o que é que eu grilo? E eu tentando ser bom e não conseguia ser bom Não dava tempo de melhorar. Não dava, tá fudido. E eu pensava assim, se eu não estiver lá em casa, se eu estiver no meio da rua, se eu estiver sozinho, mano, porque eu ainda penso assim, que se eu chegar lá em casa, ele nem consta embora de meu pai. Vai ser um evento, né? O apocalipse pra vocês. Foi uma coisa assim, com data marcada. Foi muito macabra, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu ouço muito isso que você falou, porque a minha catequista, essa catequista, pelo menos já leu os documentos da igreja sobre isso? Nada, a igreja tem pessoas de boa vontade. A igreja não tem estudiosos que dão catequese, a gente tem gente de boa vontade. Ah, agora eu sou catequista na minha comunidade, já leu os documentos sobre a igreja, sobre o que é a catequese? Não, a gente vai lá, tem um livro que a gente segue. Então assim, nós chegamos num nível de intelectualmente falando que tá muito baixo, sabe? Então as pessoas reproduzem coisinhas que elas leem, não tem o menor aprofundamento sobre aquilo. E a igreja infelizmente conta, ou felizmente, porque ainda tem as pessoas de boa vontade que ajudam. Então essas pessoas de boa vontade nem sempre têm uma qualidade intelectual, teológica, pra repassarem isso. E muitas vezes as suas falas vêm muito carregadas com os seus preconceitos, com as suas falas que são muito limitantes, com as ideias religiosas que são excessivas e pouco espirituais. Então, tudo isso carrega muito esses discursos, né? Agora, a igreja mesmo nunca afirmou a respeito disso. Não há um documento da igreja que você encontra pra afirmar a respeito disso. Cara, e o mais engraçado é que o livro tá ali, tem na casa de todo mundo e a gente não lê esse negócio. Não, justamente. Toda classe. Não, e é uma superdição, né? O católico é tão besta que ele tem a Bíblia em casa achando que vou deixá-la aberta. Como se aquilo ali fosse o livro do Harry Potter, né? Você abriu a Bíblia, sai uma mágica ali de dentro e pronto, os anjos já estão tudo ali, a Virgem Maria, tá tudo pronto porque você abriu a Bíblia dentro de casa, né? A palavra de Deus, se ela não for colocada no coração e encontrar uma ressonância na prática, ela não passa de um livro. Se aquilo que está ali não for lido e colocado em prática é um livro de cabeceira. O que eu acho mais interessante nesse caso ler Dom Brown. E é um problema, né? Quando as pessoas não leem isso e... Você já viu que filme do livro de Eli? Já. Que a galera toda briga por conta da Bíblia. Que é justamente um cenário apocalíptico. É, é. Erradamente esse termo apocalíptico que a palavra apocalipse vem do grego que significa revelação. Literalmente. Revelação. Não pode querer não ter nada. E a gente sempre associou a um fim de mundo que já aconteceu que tá, né? Não. A palavra apocalipse é grega. E literalmente significa revelação. Então, João revela para as comunidades que haveria perseguição que, portanto, todos deveriam se manter firmes na fé que eram para ficar firmes não eram para negar a fé porque o Império Romano obrigava a negar a fé. Então, muitos cristãos desistiam da fé para não morrerem. Para não serem mortos pelo Império Romano. E João vai falar olha, a graça de Deus em nós e o nosso testemunho está em permanecer firme até o fim. O próprio Paulo vai dizer aos que permanecerem firmes até o fim Deus vai conceder a coroa da glória. Então, esse permanecer fiel até o fim é eu vou derramar o sangue se for preciso mas eu não nego essa verdade revelada. E naquela época não tinha Bíblia não, tá? Os textos são escritos posteriormente. O que existia era o Antigo Testamento que havia sido há pouco tempo traduzido para o grego porque até então era tudo em hebraico. Havia sido traduzido para o grego porque Alexandre Magno deu a ordem de traduzir todos os livros do Oriente para a língua grega para que o Ocidente tivesse acesso às literaturas do Oriente. E a Bíblia entra nisso. E cada tradução se perde algumas coisas. Toda tradução ela vai se perder porque não há palavras 100% correspondentes. Você vai se aproximar daquilo que é mais coerente da tradução. É só um contexto, o significado é mantido mas com palavras completamente diferentes talvez. É, como dizer, eu quero dizer para vocês que eu estou com saudade em qual língua nós vamos traduzir mais próximo do que nós sentimos. Às vezes a palavra realmente nem existe, né? Não, saudade é só na língua portuguesa. E o que significa saudade para nós? Que é completamente de dizer a início. Lembrança. Me manca de ter. Te quero, lo siento. Completamente diferente. O padre é poliglota também? A gente fala o necessário para não passar fome quando a gente viaja. Tem diferença da igreja nossa aqui no Brasil da igreja lá da Europa da Itália? A igreja é católica. Mas eu falo assim. Isso não significa universal. É a mesma coisa. Os católicos. Existe a prática religiosa. Na América Latina nós ainda somos mais devocionais. mas a Europa perdeu um pouco desse caráter devocional. A Europa se tornou muito racional e ao mesmo tempo descrente em algumas partes. Nossa, eu achei que isso é totalmente o contrário. Não, a Europa ela está um pouco descrente. Porque lá é a origem, né? Mas a descrença da Europa não é com o cristianismo. É com a ideia do Deus da filosofia. Porque nós vamos falar de Europa nós estamos falando de cidades que possuem mais de 2 mil anos de idade. Nós estamos falando de um continente brasileiro que tem aí 500 anos. Mas se formos pensar enquanto sociedade constituída democracia e livre pensamento nós fizemos 200 anos de república. Que ainda falta muita coisa. então é uma realidade diferente, né? Eu acho que o mundo ele é cíclico. Então nós vivemos fases, né? No mundo todo é assim. Ora o cristianismo é expandido na Europa ora está na Ásia ora está na Europa está na América e assim vai o cristianismo é esse fluxo. Sempre foi assim. Minha mãe está criando se não me engano é o caminho de Cristo alguma coisa assim. A peregrinação para a Terra Santa. Isso. Você já fez isso? 12 anos que eu faço. E lá realmente você tem umas percepções. É, são peregrinações para Israel. Então geralmente a gente começa no Egito para fazer ali um pouco do Antigo Testamento vai para Israel faz a Jordânia que está ali do lado porque a Israel antiga a Israel bíblica é o território que nós temos de Israel hoje com um pedaço do Líbano a Jordânia e um pedaço do Egito o Israel bíblico que hoje não é mais isso porque foram divididos os estados sobretudo no período da dominação árabe-muçulmana. Então os caminhos de Cristo que nós falamos é a viagem de peregrinação para a Terra Santa. Isso. Que é onde nós vamos visitar sobretudo o Santo Sepulcro que é o lugar mais importante da cristandade. Porque o que nós contemplamos para além do Cristo crucificado é a fé que nos mantém unidos em comunidade. Ele está vivo. Ele não ficou encerrado na cruz. Ele foi descido da cruz colocado no sepulcro e esse sepulcro hoje está vazio. Portanto, o sinal visível da ressurreição é o nada. É um sepulcro que não tem nada dentro. É isso que mostra que ele está vivo. Foi onde foi removido aquela pedra. Isso, justamente. Então, é o lugar mais importante da cristandade. E no período do auge da Idade Média, sobretudo no século XI, nós vamos ter o período das cruzadas, que é quando a igreja forma, então, ordens religiosas, sobretudo a ordem dos cavaleiros do templo, os templários, para proteger as estradas que ligavam o Ocidente ao Oriente na peregrinação para visitar o Santo Sepulcro. Então, é um período da mentalidade em que quem visitasse o Santo Sepulcro de Nosso Senhor receberia indulgência para todos os seus pecados e ganharia o céu. Então, imagina, para chegar em Israel a pé ou a cavalo saindo da Europa, você tem que cruzar o leste europeu, subir pela região da Macedônia, cruzar a Rússia, Macedônia, para cruzar ali a Ásia Menor, antiga, que hoje é conhecida como Turquia. Você cruza a Turquia inteira, desce Síria, Líbano, para chegar em Israel. Só que, neste momento, nós estamos sendo invadidos pelos impérios árabes otomanos, muçulmanos. Então, nasce esse período da cristandade de proteção aos cristãos para que eles pudessem fazer uma viagem tranquila até o Santo Sepulcro. Nossa, esse caminho eu nunca ouvi falar. Eu achei que você estava falando do caminho de Santiago ali. Santiago já é algo posterior. Aí, você falou de Dambral algumas vezes, o que que Dambral é? Rola que é verdade ali ou nada é verdade, é tudo ficção? Ele fala que os cavaleiros templários existiam para defender uma linhagem de Jesus Cristo, né? Que Maria Madalena, acho que era Maria Madalena mesmo, né? que não era uma prostituta. É, Maria Madalena não é prostituta. Qual que era a prostituta da história? Nós não sabemos. Existia uma prostituta que não tem um nome. E Dambral fala que ela era a mulher de Jesus. É, ele cria a ideia de que ela foi esposa e gerou filhos. Gerou filhos de Jesus que depois os cavaleiros templários serviam para proteger a linhagem. Essa linhagem de Jesus, né? O baita do spoiler que é agora. É, mas é interessante porque a literatura ela tem essa liberdade artística para criar, né? Teologicamente, historicamente, não faz o menor significado. Porque o Messias não veio para ter uma linhagem física. O meu reino não é deste mundo. A linhagem do Cristo é cada batizado. Não é a função humana, não é a função útero-humana gerar irmãos para Jesus. Quem gera irmão para Jesus é a pia batismal, é a igreja. Então, não cabe dizer que Jesus teve filhos ou teve família. Completamente uma especulação fora de qualquer tipo de comprovação histórica, porque nem na história primitiva isso era cogitado. Ele fala também da pedra de Pedro, que o Vaticano foi construído em cima da pedra de Pedro. No túmulo de Pedro. Isso rolou mesmo. Sim, porque Pedro não era cidadão romano. Por ser um cidadão de fora de Roma, sem direitos romanos, ele tinha que ser morto fora da cidade de Roma. E então existia já uma família convertida ao cristianismo que após a morte de Pedro, que foi crucificado fora da cidade de Roma, ele morre crucificado porque ele era o líder da seita dos cristãos, porque era chamada de seita pelo império. Então ele tinha que morrer como o líder da seita, que era o Cristo. Então ele é crucificado, mas ele não se sentiu digno de morrer como Jesus. Então ele pede para que a cruz seja colocada de cabeça para baixo. Então ele tem ali o asfixiamento ainda pior do que o de Jesus porque foi de cabeça para baixo. E depois que ele é crucificado, uma família que detinha terras na colina vaticana, aos arredores de Roma, sepulta o corpo de Pedro nessa colina e ali eles levantam um altar dedicado ao apóstolo Pedro que era o bispo, era o apóstolo da cidade de Roma. E então onde nós temos hoje a Basílica de São Pedro é o que foi sendo construído ao longo dos séculos pelos líderes cristãos ao longo desses dois mil anos que cada um que chegava oferecia algo e tornou-se o que é hoje. A Basílica de São Pedro que começou como um simples altar de pedra sobre o túmulo do apóstolo. E está lá comprovado porque existe uma inscrição da Idade Primitiva escrita aqui está Pedro. Você já visitou esse lugar? Sim, todos podem visitar na Basílica de Cana. Embaixo do altar tem o baldaquino que é aquele suporte de quatro colunas gigantescas tem o altar. Ali debaixo tem uma escadaria ali fica o túmulo de Pedro. E é de acesso para... Tem acesso aos que visitam as catacumbas porque os papas são enterrados ali também debaixo. Então você visita pelos museus do Vaticano você tem a entrada para o que nós chamamos de cripta que é onde fica o túmulo dos papas e ali você tem o acesso ao túmulo de Pedro. Cara, então eu ia falar é muito maluco e você conta assim até porque você estudou isso para caramba né? Você é formado no negócio mas você tem uma facilidade para passar de um jeito muito fácil muito real e não sei porque que os outros você falou que tem você pode formar para a Bíblia para ser por exemplo a parte musical da igreja e o cara quando ele vira padre ele escolhe uma formatura diferente porque eu não vejo padres contando da forma que você conta para a gente aqui muito legal assim que realmente te passa entendimento total parece que quando o padre está passando ali na missa fica tão sei lá como é que eu vou desplicar? não é distante ele fica diferente abstrato seria fica muito abstrato existe uma confusão porque as pessoas acreditam que na missa seja o lugar desse tipo de ensinamento e não é a liturgia da missa ela é um momento em que nós comungamos a palavra de forma espiritual e comungamos a Eucaristia de forma espiritual e material no corpo e no sangue de Cristo ali na no pão e no vinho consagrados a palavra na missa ela precisa ser meditada de acordo com a liturgia do dia então ali nós temos uma atualização de textos escritos há milhares de anos que vão ser atualizados para a realidade do cristianismo de hoje então não cabe no espaço da missa esse tipo de discurso que nós temos aqui hoje de sentar na mesa e falar sobre isso e isso acontece na minha escola que as pessoas se matriculam pagam mensalidade e eu ensino isso para elas e existem as faculdades de teologia existem cursos para isso agora na missa não é lugar para isso e lá na sua escola todo mundo pode frequentar? pode qualquer pessoa da hora qualquer pessoa eu quero entender sobre a bíblia é lá que eu vou bom eu pelo menos ensino só tem você de professor lá? só eu só eu e turma anual como é que funciona isso? semestral cada semestre é um módulo e eu divido a sagrada escritura e antigo novo testamento e quatro módulos para cada testamento quanto tempo demoraria para mim ter um entendimento bacana acho que com quatro anos você consegue ter uma ideia do que é a escritura no seu formato magisterial eu não tenho a função de formar biblistas na escola de Santa Sofia a minha função é justamente tirar esses véus que acabam confundindo a gente a respeito da escritura como por exemplo dizer que existem muitas formas de interpretação não, não existem existe uma só interpretação agora eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende claro essa é a grande diferença aí que nasce a questão das interpretações daquilo de tudo isso que eu estou dizendo para vocês para quem está nos assistindo por exemplo o que cada um vai estar entendendo é responsabilidade de cada um eu sou responsável pelo que eu estou dizendo não pelo que vocês estão entendendo nem por quem está assistindo está entendendo essa responsabilidade é particular então você falou da missa aí que ela é para uma função específica né e desde que você começou ela era desse mesmo formato sim isso não se modificou até hoje ao longo dos séculos o rito ele foi sofrendo sofrer talvez seria uma palavra errada mas ele foi vivenciando modificações para adequar-se mais com um discurso mais atualizado da sociedade então desde o período dos apóstolos até hoje o formato da missa ela mantém a sua essência o seu alicerce mas a sua forma de comunicação foi passando por atualizações eu falo porque é o seguinte você já contou para a gente que você adora a música que você adora essa parte artística e você não tem poder aliás ninguém tem poder nenhum para modificar nunca uma missa não isso vai ser sempre dessa forma a gente não vai ter alguém que gosta de música falar assim na minha tem uma parte musical maior a minha parte musical é maior porque eu canto a missa inteira então tudo que poderia ser só rezado na minha é tudo cantado então existe essa possibilidade é isso que eu queria entender porque você consegue pôr a sua identidade na sua celebração a minha missa até o povo fala muito a missa do Padre Fábio a gente já sabe ali é duas horas duas horas e meia porque é uma missa só de música aquilo que ao invés da gente fazer rezado que não é errado tá gente reza-se a missa ela foi feita tanto que antigamente ela dizia cantar a missa porque o Padre cantava em reto tom eu me lembro por isso que ele falava e eu cheguei a ver algumas que eram assim não era tinha uma forma de falar não sei eu queria falar como você vai falar o Robertinho é bem estranho hoje cara o Robertinho tem estranho pra caramba você tá confundido na religião brincadeira Robertinho mas tinha tinha o Dominus Vobisco é isso que é um canto chão é o canto gregoriano que ainda é muito usado a música oficial da igreja é o gregoriano a língua oficial da igreja é o latim foi concedido aos países celebrar em língua vernácula que é a língua do país e foi permitido as conferências nacionais dos bispos terem um inário de músicas próprias para a realidade do país e não ficar limitado neste momento somente ao latim ao gregoriano então é uma concessão não uma obrigação então hoje nós podemos cantar músicas que não sejam gregorianas e podemos rezar na língua vernácula assim como proposição do altar que o altar antigamente era sempre construído em direção ao leste porque é de onde o sol nasce porque tem toda uma espiritualidade o sol é o Cristo então é aquele que dá a vida então o altar era dirigido para o nascer do sol de modo que o padre e o povo ficavam voltados na mesma direção não é que o povo tem o costume errado de dizer o padre ficava de costas para o povo não o padre ficava junto com o povo olhando na mesma direção caraca já ouvi isso é tinha sido assim que os padres antigamente já usavam de costas em latim e de costas para a população sempre foi junto com o povo para o mesmo lugar sempre para a cruz e sempre para o leste de onde nasce o sol os judeus mantém essa tradição de se virar para o leste para Jerusalém os muçulmanos se viram para a meca para o leste de onde vem o sol os cristãos que perderam isso hoje as igrejas são construídas nas suas arquiteturas galpônicas que nós perdemos toda a característica do espaço sagrado como catequese porque o templo ele é muito mais que um amontoado de tijolos ele precisa ser uma catequese então tem que ter um significado ao construir uma igreja Deus não precisa de templos quem precisa somos nós portanto ela precisa de nos ensinar o templo ao ser construído ele precisa ser uma catequese porque senão não precisa levantar um templo eu costumo dizer sempre isso eu não precisava de igreja para poder rezar porque eu tenho graças a Deus um carisma que eu falo olha eu vou celebrar uma missa lá debaixo do pé de Sibipiruna ali na Monsenhor Eduardo e vai todo mundo para lá debaixo do pé de Sibipiruna rezar comigo então não é o templo mas é a catequese então se tem que construir uma igreja se tem que reformar uma igreja ela precisa ser catequética do contrário ela é desnecessária eu já ouvi falar uma história que alguns apóstolos falavam que tipo racha um pedaço de uma árvore e Deus vai estar lá que Deus está em qualquer lugar tudo é substância divina Deus está dentro de você sim e um dos pedaços desse livro desse apóstolo eu vi falar que o Vaticano guardou ele vamos guardar isso aqui não vamos não vamos colocar isso para o povo porque isso aqui pode ser interpretado de uma forma que afasta o católico da igreja nada bobagem tudo especulação você acha que o Vaticano não tem segredos guardados como que isso chegaria no Vaticano se a gente vai considerar que a religião enquanto Estado ela vai ter a sua grande força institucionalizada a partir do século VII esse segredo então vai ser guardado só a partir do século VII e ninguém mais aí todo mundo nesses 600 anos calou a boca é não faz sentido ah o Vaticano guardou quando? porque quando é que foi fundado o Vaticano quando é que a instituição virou Estado quando é que se criou a biblioteca do Vaticano para guardar onde que estava isso antes que ninguém leu a igreja a instituição igreja foi absorvendo a igreja foi muito rica cada bispo tinha sua independência tanto que o Papa ele vai ser escolhido como o primeiro entre os bispos justamente para gerar a unidade da igreja para que os bispos não agissem cada um na sua cabeça como é por exemplo a igreja do oriente os católicos ortodoxos cada bispo tem a sua independência cada bispo é seu próprio Papa na católica romana não no ocidente nós temos um pai ele não é mais do que os outros bispos mas ele é antes então ele é o irmão mais velho então é a partir dele ele não é mais importante que o nosso bispo ele é tão bispo quanto o bispo de Uberlândia ele é o bispo de Roma por ser o bispo de Roma que é a sede da igreja católica apostólica romana ele recebe o título de pai de todos então o bispo de Uberlândia em conformidade com o bispo de Roma pode agir dentro da sua diocese livremente em conformidade com o irmão mais velho que é o bispo de Roma o que o padre acha dessa se pegar hoje a ciência está muito evoluída graças a Deus isso é bom isso é ótimo e se pegar hoje cientistas falam que a vida começou a partir do Big Bang que começou a formar a gente também tem relatos do homem também que surgiu no Egito os primatas tudo já a bíblia ela falava da parada de Adão e Eva o que você pensa nisso e a hora que você correlaciona isso a lógica de todas as coisas eu acho que a igreja nunca descartou o que a ciência afirmou por um tempo a igreja foi de fato rude e muito ligada na ideia criacional de Adão e Eva como se isso fosse de fato um fato histórico e hoje nós sabemos que isso não é o livro do Gênesis metade dele é escrito no período em que os judeus estão exilados na Babilônia nós estamos falando do século VI antes de Jesus e na Babilônia atual Iraque quando você vai para a Babilônia você tinha ali o rei Nabucodonosor que juntou todas as comunidades que tinham sido dominadas pelo império babilônico e traduziu seus livros e criou uma grande biblioteca a grande cidade da Babilônia que foi a primeira Veneza que nós tivemos porque eles canalizaram o rio Tigre e o Eufrates e transformaram uma cidade de canais de modo que ela não fosse invadida por terra era impossível invadir a Babilônia até que os persas dominaram a técnica de mergulho para poder dominar a Babilônia foi assim foi nesse nível mergulhando aquático literalmente os persas que aí eles vão dominar a Babilônia e poder libertar os exilados os israelitas digamos os judeus que isso é uma outra história porque Israel briga entre eles e divide o estado e os judeus são levados para exílio ali eles têm acesso a essa literatura que pertencia muito antes a mitologia dos sumérios a mitologia mesopotâmica daquela região ali entre os rios e então era preciso escrever sobre Deus uma vez que eles não tinham mais a cidade santa de Jerusalém e nem o templo para oferecer sacrifícios então a forma de se manter fiel e próximo de Deus era escrevendo sobre ele a literatura bíblica ganha corpo no exílio da Babilônia século VI antes de Jesus até então o que existia eram pergaminhos isolados sobre fatos e acontecimentos isolados da história do judaísmo o corpo bíblico que nós temos hoje no antigo testamento ele foi definido pelo exílio desculpa pelo exílio da Babilônia e ali eles vão pegar muito do que era da história suméria da história dos mitos para poder preencher lacunas que a fé judaica não tinham criado não tinha ainda criado que a literatura judaica ainda não tinha criado então eles absorvem isso e transformam numa releitura judaica o que pertencia a outras sociedades como por exemplo a criação do mundo em sete dias contando o ciclo solar e o ciclo lunar porque as sociedades primitivas são ligadas aos astros eram governadas pelos astros para plantar para colher para poder fazer tudo dependia do posicionamento dos astros e a observação disso tudo gera esses livros que necessariamente precisavam de metáforas sagradas para darem significado para as histórias que muitas vezes não tinham pé e cabeça como que era o começo de tudo isso nós não temos relato de como começou tudo isso então nós vamos criar a partir daquilo que Deus inspirar no nosso coração nós temos aqui um mito que pertence a outra sociedade e nós vamos fazer a releitura dele a partir do que nós acreditamos a partir do nosso Deus único e não do Deus politeísta então a ideia de Adão e Eva é de fato uma metáfora sagrada porque não deixa de ser uma inspiração divina mas acreditar que Deus foi lá e criou o homem do barro arrancou uma costela fez uma mulher isso é coisa muito primária né então a gente tem que ter um pouquinho mais de bom senso de entender também a interpretação bíblica a partir do contexto em que aquele livro foi escrito do contrário a gente vai viver uma ignorância e perpetuá-la né aí nascem as interpretações que a gente dizia então a igreja não nega a ciência a igreja nunca negou a ciência né quando eu digo nunca é porque no período em que a igreja mandava a ciência não tinha voz então quando a ciência teve voz a igreja nunca contradiz a ciência o Papa João Paulo II foi muito claro durante o pontificado dele um dos mais longos da história em apoiar a ciência em tudo aquilo que a ciência decretava a respeito de fatos bíblicos né e entender que de fato as metáforas bíblicas eram uma figura de linguagem que mais se aproximava para a conscientização das comunidades da época como fazer com que o povo compreendesse as coisas usando a metáfora bíblica Jesus era um pedagogo nesse sentido porque ele falava para as comunidades usando parábolas quando ele estava pregando para uma comunidade de pescadores ele falava sobre o que? barcos, redes, peixes se ele está em uma comunidade de agricultores ele vai falar sobre o que? semente, plantação, colheita o cara entendia o lugar dele ele sabia se colocar né é o que acontecia no antigo testamento então assim a igreja nunca contestou né a parte científica da situação mas tem o inverso e por exemplo a gente sempre teve um monte de milagres e alguns não tem como ser comprovados né e mesmo assim a ciência vira e fala que se não tem como ser comprovado teoricamente passa para o que nós chamamos a ciência chama de supranatural ou seja está acima da naturalidade portanto não cabe a ciência analisar a igreja entra e diz o nome disso é milagre e os milagres realmente somente o que não tem comprovação científica sim mas eu falo porque é o seguinte vamos entender que então Adão e Eva não aconteceram né eles são símbolos né são símbolos os milagres esses sim palavra bem usada um símbolo porque por exemplo quem é Adão e Eva nós estamos falando do começo da humanidade mas de qual humanidade de todos os homens não de uma sociedade monoteísta porque quando você pega todo o trecho bíblico do Gênesis nós estamos falando da origem daqueles que vão gerar a ideia de um único Deus que vai nascer com Abraão Isaac e Jacó então toda a história de Adão e Eva passando por Caim e Abel pelos filhos de Caim e Abel toda a multiplicação desse povo misturando com outras pessoas que não eram do clã de Adão e Eva ou seja mas já existia gente então então nós estamos falando de que humanidade criada pelo Deus único a sociedade monoteísta não a sociedade em si então a interpretação tem que ser lida sob a ótica do judaísmo que é a religião que dá origem ao monoteísmo visto que todas as comunidades primitivas eram politeístas o monoteísmo é a grande novidade a partir de Abraão e da sua descendência Isaac Jacó e as doze tribos geradas a partir de Jacó que vai dar origem ao livro do Êxodo com a escravidão no período do Egito e aí toda a treta com o faraó as pragas e tudo mais você falando de Abraão Jacó me explique essa parte aí porque as pessoas naquela época elas não viviam trezentos anos claro que não toda como que era contado esse tempo primeiro que o calendário era lunar né diferente do nosso então um ano pra eles é seriam pra nós quatro aliás quatro anos nossos dá um ano pro judeu pra época né então na verdade um cara que viveu quatrocentos anos naquela época naquela época não é no máximo é entendi só que os números na verdade nem são tão presos a isso porque existe uma ciência no judaísmo chamada guematria que é a interpretação numérica de fatos teológicos ao invés de usar termos teológicos verbos teológicos eu coloco eu coloco um número e este número me diz o que o autor sagrado quer dizer quando ele coloca esse número então o número na verdade ele é um significado ele é um código dentro da escritura tanto no antigo testamento quanto no novo testamento aqui vai nascer uma ciência mística judaica chamada cabala a cabala nasce dessa interpretação que é mística a palavra cabala literalmente do hebraico significa recepção quando você for a Israel e chegar no hotel e não tiver ninguém para te atender você vai gritar cabala significa recepção literalmente ou seja aquele que vai te transmitir as informações necessárias para você compreender o que está oculto a cabala é isso e a cabala vai nos ensinar a respeito dos números então tudo tem um significado uma coisa muito simples a criação do homem quando nós falamos do primeiro dia da criação nós temos a separação entre o que é matéria e o que é espírito veja que o capítulo primeiro verso 1 diz o seguinte Bereshit, Bará, Elohim e Kadesh Avenu no princípio criou Deus o céu e a terra e eis que a terra estava sem forma e o espírito de Deus pairava sobre as águas e eis que Deus disse haja luz nós temos aqui a prefiguração da Santíssima Trindade quem é essa luz? não existiam astros nem energia nem um elemento fogo que luz é essa que é criada pela boca de Deus? a manifestação do filho ele é a luz por isso nós professamos na fé católica que ele é Deus de Deus luz da luz então a luz é aquela que dá forma a todas as coisas se nós apagarmos as luzes agora do estúdio nós não vamos enxergar a cor de nada nem a forma de nada o que dá cor e forma é a luz portanto tudo que foi criado por Deus só foi criado a partir do momento do verbo haja luz é essa luz que dá cor e forma por isso que nós dizemos o Cristo é o criador de todas as coisas por isso todas as coisas foram feitas por ele tudo passou por ele portanto ele é o intermédio entre as coisas criadas e o criador ele é o único intercessor ele é o mediador entre o que é matéria e o que é espírito por isso ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem porque ele está no meio ele consegue então fazer o vínculo e nós configurados nele voltamos para junto daquilo que é espírito qual que é a parte da bíblia que você mais gosta eu gosto de tudo mas eu tenho eu tenho uma predileção você fala parte o livro da bíblia você gosta assim a parte você gosta de pregar eu adoro falar disso aqui não eu gosto de falar eu gosto muito de falar de bíblia até porque é minha área eu trabalho com isso é o que paga minhas contas mas eu gosto muito do livro da sabedoria que ele é considerado apócrifo pelos judeus ortodoxos e pelos protestantes porque ele foi escrito no período em que Ptolomeu pede que se traduza os livros hebraicos para o grego e leva para a Alexandria do Egito 70 judeus que dominavam a língua grega e ali eles traduzem a primeira vez o hebraico para uma língua estrangeira os judeus ortodoxos consideram isso uma heresia porque não se fala a Deus fora da língua sagrada que é o hebraico muito menos se fala sobre Deus e fora da terra prometida então como esse livro foi escrito fora de Israel numa terra pagã que era o Egito dominada por gregos numa língua pagã que era o grego os judeus ortodoxos quando a tradução chega eles não aceitam esse livro não reconhecem até hoje eles não reconhecem e os protestantes no século 16 pegaram esses mesmos livros que não foram reconhecidos pelos judeus ortodoxos e retiraram da bíblia cristã por isso que a bíblia protestante é diferente da católica eles tem sete livros a menos do que nós que são os sete livros que foram compostos no Egito em língua grega e acrescentados já ao cânon do antigo testamento que já estava pronto em hebraico então o livro da sabedoria me fascina porque ele conta toda a história desde a criação até a chegada do messias esperada de uma forma poética então o livro da sabedoria traz revelações lindas sobre o que foi a paixão de Deus por esse povo específico esse povo hebreu porque que tinha que ser aquele povo porque não outros povos porque que não foram os tupi guarani aqui do Brasil que paixão que era essa por que que rolou isso porque Deus ele age Rodrigão nas nossas lacunas e naquele momento da história existia lacuna no espírito daquele povo e não de outro e Deus ele precisa apenas das nossas rachaduras para ele poder penetrar-se inteiro naquilo que nós somos e o povo que estava com essa abertura naquele momento da história era o povo hebreu que nós chamamos de Abraão Abraão é uma figura que pode representar não só um homem mas a mentalidade de uma comunidade inteira nós não podemos afirmar que Abraão existiu como um homem mas nós podemos afirmar que Abraão é um contexto e é o contexto daqueles que se abriram para a realidade de um único Deus então o livro da sabedoria conta isso de forma poética isso é algo que divide as pessoas até hoje né é e o mais engraçado é isso porque a palavra religião significa religar levar o homem de volta para Deus a ideia é essa religar né e quando fala que a religião divide aí eu já perco um pouco a minha crença se isso de fato é uma religião ou uma seita porque uma religião religa o homem a Deus as seitas religam o homem ao seu próprio ego então existe uma diferença abismal entre uma coisa e outra nós temos muitas seitas que se dizem cristãs mas que em nada possuem a face de Cristo então é isso aí é porque a religião é o significado é o amor e o amor é unir as pessoas mesmo não se duvidas você ter religião se não for sabe aceitação aceitas que a gente conhece nenhuma tem finalidade o amor né cara sempre é um sempre o ego é um exclusão é o dinheiro é a prosperidade dá que Deus te dá mais né e eu acho engraçado porque da boca de Jesus saiu o seguinte se você tem duas túnicas dê uma pra quem não tem você não precisa de duas se você tem dois par de sandálias dá um par pra quem não tem nenhum e de repente surge uma teologia que fala se você tem dois Deus vai te dar dez Deus vai te dar vinte se você tem isso Deus vai dobrar Deus vai multiplicar Deus não é ruim ter as coisas não viu gente mas isso tem que ser de coração você não acha? Rodrigão até pra tomar essa água com vocês aqui tem que ser de coração pra eu tá sentado aqui com vocês expondo o que eu penso e ouvindo vocês eu tô aqui de coração senão eu não estaria porque tem gente que fala ó se você tem dois dê um pra outro justamente mas por obrigação não obrigação nenhuma primeiro que a palavra caridade quando a gente fala né ela está muito ligada à ideia de dar esmola né dar esmola a palavra esmola literalmente no grego é colocar-se no lugar do outro esmola é colocar-se no lugar do outro a palavra é grega esmola e ela significa isso eu me ponho no seu lugar dar esmola não é pegar o dinheiro que sobrou tá no console do seu carro isso ajuda no lugar do outro ajuda esmola não a esmola é quando você se coloca no lugar do outro e sente o que o outro sente e é o que falta na sociedade de hoje nós temos gente fazendo muita ajuda social e pouca gente praticando a caridade pô e me parece que essa esmola é a que faz bem pra você também né cara você você faz isso pro outro e a hora que você vê na verdade você tá você tá aí se tratando né é porque o outro sempre vai ser pra nós um espelho né porque quem tá ali no semáforo não é aquela o fulano ali o João ou a Maria quem tá ali é a humanidade eu tô ali naquele semáforo aí eu tô falando assim porque tipo eu já vi sabe quando você dá um real ali no semáforo 50 centavos aquilo lá não te modifica em nada assim sabe não te modifica em nada você sai do semáforo você ainda é a mesma pessoa né mas quando você faz algo assim que é foda na verdade você nem é pros outros que você tá fazendo você tá fazendo uma coisa que a hora que você vê modifica você é uma coisa que nós temos feito muito lá na paróquia que eu estou agora que é a paróquia Nossa Senhora das Dores em Uberlândia lá tem um grupo que sempre sustenta a paróquia com cestas básicas porque nós temos várias famílias cadastradas e agora tem muitos imigrantes em Uberlândia então eu paro no sinal com esses imigrantes pedindo comida eu sempre desço do carro e faço o cadastro das famílias pergunto onde tá morando quanto tá pagando de aluguel quantos filhos quero saber tudo da vida deles e levo isso pra paróquia porque é uma forma de me interessar pelo outro não simplesmente passar por ele sabe eu preciso passar por ele mas ele precisa passar por mim também não adianta eu ir embora ter dado dinheiro pra ele e dormir consciente sem saber como que ele tá dormindo né a caridade é me colocar no lugar do outro e tem muito a gente tava falando de Venezuela né antes de começar tá cheio de venezuelano lá em Uberlândia tá muito muito e não só né o país tá passando fome o país está passando fome as pessoas estão passando fome você vê relatos diários a respeito disso então uma pessoa que não se sensibiliza nisso e nós vivemos uma época tão estúpida de polarização política que a pobreza tornou-se alvo político de ódio das pessoas as pessoas ficaram com ódio dos pobres porque se fala que tá passando fome já passa a ser odiado porque não trabalha porque não quer porque teve todos os nós perdemos a nossa humanidade cara a gente virou bicho cada um defendendo o seu território o seu clã e tá tudo certo não tô preocupado se o seu clã tá morrendo de fome tá precisando de alguma coisa o importante é que o meu tá protegido e tem o que comer ou seja nós voltamos a ser instintivos viscerais mas isso aí é da política isso aí não tá começando eu falando pro Rodrigo não de jeito nenhum isso aí tá começando de cima pra baixo é de cima pra baixo é de uma constituição que vai vai tornando a estupidez a arrogância uma virtude a quem se vanglorie de ser estúpido a quem acha que seja interessante defender estupidez a quem acha interessante aplaudir a desumanização da sociedade igual aquele vídeo que viralizou de um boçal falando que ia dar comida pra uma senhora e a senhora falou que votava num candidato ela falou a partir de hoje você não come mais isso é pecado? isso é mais que pecado isso é crime isso é crime porque pecado todos nós cometemos eu não falo nem pela questão do pecado não vamos falar da questão de humanidade que tipo de gente que nós estamos virando? que tipo de humanos que nós estamos virando? por isso que no comecinho eu falei pra você eu critico muito os religiosos que são muito apegados à religiosidade porque tem gente que reza demais mas que não pratica nada tem gente que passa horas ajoelhada diante de um pedaço de pão consagrado mas não dá conta de comprar uma cesta de pão e distribuir pro vizinho que tá passando fome e tem gente que faz um monte de ação também mas faz só porque é uma obrigação não é de coração existem religiões que é isso não eu preciso de ajudar pra eu reencarnar melhor é pra na próxima vida eu tá maravilhoso então eu vou ser muito bom nessa o que é isso? isso é cristianismo? não é o que você ia perguntar? não é a gente tá nesse corte que a gente tava falando da Venezuela um dos mais viralizados até agora a gente tava falando a menina falou né pô vivia com 20 reais o salário dela lá era 20 reais na Venezuela isso assim na Venezuela que é uma moeda extremamente desvalorizada deve ser o que? 200 mil pesos é você recebe 200 mil pesos mas só vale 20 reais ela trabalha o mês inteiro ela não tem dinheiro pra comprar um chocolate pro sobrinho dela e aí é um governo que dá as coisas né entre essas é o controle comunista né de que tudo passa debaixo da asa do governo e aí ela falava que eles tinham um copo de arroz por dia pra família viver era um copo de arroz que tinha que ser dividido pra sete pessoas e aí nessa hora eu falei pra ela eu falei assim você veio aqui pro Brasil você acha que a gente desperdiça muita comida? e ela falou assim nossa demais demais o Brasil é uma vergonha mundial e até teve uma galera que depois eu já sabia disso aí eu perguntei pra ver a opinião dela mas depois uma galera depois já começou até mandar mandar altos comentários no youtube ah o cara perguntou se desperdiça comida é óbvio que desperdiça comida é surreal você ver isso né a gente com tanta fartura em alguns lugares e gente do nosso lado na esquina da nossa casa não em alguns lugares não vamos pensar no nosso almoço de hoje não vamos longe não a gente tem essa mania de querer projetar as coisas em alguns lugares tem nada de alguns lugares não é aqui como é que foi seu almoço hoje o que que você fez do que sobrou e aliás por que que sobrou não podia ser regrado não podia ser algo que fosse pra evitar o desperdício por que que a gente tem que tá sempre vivendo de excesso por que que tudo em nós tem que ser demais que complexo é esse de vazio que nós temos que a gente tem que preencher tudo o tempo todo que a gente não dá conta de domar esse vazio que nós carregamos dentro de nós tudo em nós é excesso cara tudo até os nossos discursos nós somos uma sociedade que não dá conta de calar a boca a gente acha que pra ser o dono da razão a gente tem que falar por último excesso verborragia a gente vomita o tempo inteiro em cima das pessoas até porque a maioria de nós não tem fontes seguras pra afirmar o que afirmamos e quem bebe de fonte suja só vomita quem bebe de fonte suja vomita não fala como que a gente melhora isso aí primeiro a gente tem que resgatar o desejo de ser gente a gente tem que querer voltar a ser gente e parar de achar que nós somos senhores de tudo e de todos né é uma mania de querer provar pro outro que a gente é melhor que a gente tá bem é uma mania de querer provar que eu estou muito bem financeiramente que eu estou muito bem intelectualmente muito bem posicionado né é uma necessidade de competir com quem com quem se o meu maior opositor é o meu ego e eu tô preocupado com o carro do vizinho mas você acha que isso é cultural cara eu acho que de onde tá vindo eu acho que nós chegamos num período fim do mundo que fim de mundo eu acho que é fim da cultura fim dos tempos fim da educação fim da sabedoria sabe essa coisa de internet o povo que que vive de de meme né o meme hoje é o formador de opinião cara e você vê isso nos bancos de universidade você vê isso quando você dá aula em colégio público a educação sucateada ninguém tá preocupado em formar pessoas pra pensar mas não quanto menos pensante as pessoas não tem reflexão filosófica as pessoas não tem reflexão intelectual sobre nada tudo chega pronto nós ficamos uns preguiçosos intelectualmente mas você acha que esse poço não tem fim ou vai chegar numa hora que a gente vai chegar no fim do poço chega uma hora Rodrigo chega uma hora que a gente é obrigado a mudar a gente é obrigado a mudar vai virar tanta merda tanta merda que ó agora a gente vai ter que ir pra baixo não vai mais é um ciclo eu acho que vai chegar um momento acho né eu acredito piamente nisso vai chegar um momento que vai ser tão vergonhoso ser o que nós somos que a gente vai ter que se que se transformar né eu me lembro no começo da pandemia quando as pessoas falavam né os mais passionais nós vamos sair muito melhores nós vamos nos transformar nós ficamos muito mais egoístas muito mais hipócritas porque a pandemia não deu milagre na vida de ninguém não a pandemia pegou meus defeitos e colocou aqui em cima da mesa eu vi gente falando assim ó a pandemia veio pra você ficar de joelho isso é Jesus fazendo você ajoelhar tá bom o cara morre na cruz isso é Deus fazendo você ajoelhar derrama até a última gota de sangue pra enviar um covid no século 20 eu vi muito muita gente falar isso tem doente pra tu aqui ó a hora que você acha que tá tudo certo Deus vai e põe uma máscara na sua cara pra calar a sua boca é eu fiquei 17 dias na UTI com a máscara você ficou na UTI eu vou falar que foi Deus que me deu isso? lógico que não lógico que não que Deus é esse? lógico que não ai Deus criou um vírus pra educar a humanidade que deusinho de merda é esse que precisa de criar vírus pra educar a humanidade? esse deus pra mim não existe esse deus é de muitos ai que falam em nome dele é um deus com D minúsculo é um deus da minha instituição particular né esses discursos políticos em nome de deus essa coisa ridícula, banal né desses pequenos deuses que nós criamos pra satisfazer só o nosso próprio ego ai eu modelo o deus do jeito que eu quero o deus que eu quero é aquele que legitima a minha fala ai você pega justificar alguma coisa é, discurso de ódio discurso de separação discurso de ganância discurso de misoginia que deus é esse? eu não conheço nenhum nem em outras religiões muito menos no cristianismo cara a gente tá vivendo um tempo de de falsos profetas a gente tá num tempo de estupidez porque se existe falsos profetas é porque tem público pra sustentá-los o problema não são os falsos profetas o problema são os bobos da corte que sustentam a palhaçada e não é hoje todo mundo pode falar o que quer que alguém vai bater palma justamente e quanto mais específico que você for sabe você não pode mais ser geral tipo assim você tem que ser bom pra todo mundo ah bom pra todo mundo não é bom é porque você não é dessa classe que você pensar que é bom pra todo mundo é bom pra gente não não é igual o paciente que chega no consultório e quer ouvir a opinião do psicanalista né ah não você não quer ouvir a minha opinião você quer que eu fale as suas palavras pela minha boca né e eu não tô aqui pra isso não ganho pra isso então sabe o que que eu tô pensando assim é porque tá bem legal mas eu tô desde o começo eu tomei com esse desejo é porque eu já fiquei sabendo que você canta escutar o padre cantar isso eu fiquei sabendo que você canta demais e tal e eu falei pô eu não sei que hora vai chegar isso eu vou atropelar qualquer fase aí agora e falar não dá pra fazer uma música quanto tempo que a gente fica aqui eu não sei o tempo que você quiser a gente tem um recorde de sete horas aê bom eu tô tranquilo até as sete da manhã entendeu e eu também até porque eu tô com o padre isso aqui é a janta de hoje essa é a jantinha o pastel isso aqui me dá um azia do diabo sério caramba me falaram que me ofereceu um sushi um negócio assim sério não eu não sabia eu perguntei o que quiser mas como nós não temos tempo pra terminar dá tempo de pedir não vou pedir um sushi lá brincadeira brincadeira eu consigo aqui não precisa não de verdade mas que me dá azia dá é vamos cantar se você não engana vamos cantar o que é que você é qual que tem uma preferida eu tenho várias preferidas aí depende de qual época da minha vida que você tá falando é mas você canta as músicas que te marcam mesmo hoje eu me dou o direito de cantar só o que eu gosto né porque eu não sou músico então hoje eu não trabalho com música então eu canto só o que eu quero mas você só canta música religiosa claro que não só o que você quer aliás eu canto pouquíssima música religiosa porque eu não vejo muita qualidade em muita coisa você canta música de MPB também eu gosto de MPB cara eu sou da MPB e na época dos 14 anos 15 anos você canta também eu ainda tô preso na na minha fase de adolescência ah canta uma música aí vamos tem muita música que tem a letra fodástica que dá até pra você interpretar de uma maneira espiritual vamos falar assim que muda o seu dia você escuta uma música dessa que tem uma letra na verdade é cantar né cara eu acho que o ato de você cantar você tá louvando a Deus assim sabe não sei se você pensa a mesma coisa que eu eu penso que qualquer atitude do homem quando ela é feita por um propósito comum pelo bem comum é uma forma de agradar a Deus verdade qualquer coisa eu falo pra todo mundo quem me conhece já há mais tempo sabe disso nossa primeira atitude de caridade demonstração do sagrado é a nossa estética é a forma como eu saio na rua e as pessoas vão me ver ninguém é obrigado a ver meu resto eu tenho a obrigação de zelar pelo que o outro vê por isso que eu sempre digo a primeira coisa que a gente tem que pensar é na estética você tem que estar bem apresentado a primeira forma como uma pessoa te lê por isso que quando eu cheguei aqui eu perguntei você queria que eu viesse de batina porque eu não sei o que vocês querem que eu use né aí o Rodrigão falou não tô preocupado porque se não vocês não tão vendo mas eu tô de bermuda né eu ia falar mas é falar de batina isso é legal mano cara a pessoa que é entretenimento quer na valesa bloquinho bloquinho três irmãos é o que você acha hoje que as pessoas fazem assim com elas mesmas não entendi a pergunta uma tatuagem um piercing o que eu penso a respeito é a igreja sim né porque é uma forma de se modificar seu corpo né não você não modifica nada você marca no seu corpo memórias suas tá tudo bem tá tudo certo é eu tenho tatuagem sério tem ah para tem tem um significado eu já vi gente da igreja que não curte isso aí eu também não curto um monte de gente de igreja tá tudo certo boa sua tatuagem tem um significado todas tem todas quer dizer que são mais de uma é mais de uma então você tem ideia no período dos cruzados todos os peregrinos que chegavam a Jerusalém eram obrigados a tatuar o símbolo de Jerusalém para provar que tinham ido né eu quando fui a primeira vez em Jerusalém marquei o símbolo dos cruzados ah legal e fiz com a família que tatua em Jerusalém desde o século XII que da hora velho foi passado de pai para filho isso aí é um tem que fazer mesmo caramba então eu tenho essas minhas experiências assim não tenho uma vez eu fui num médico um cardiologista muito católico de Uberlândia e quando eu tirei a roupa ele viu minhas tatuagens ele mudou a feição dele e me atendeu muito seco e depois olhou para ele o senhor fez essas tatuagens antes de ser padre eu falei antes de ser padre eu não tinha dinheiro então eu fiz todas depois e ele ficou muito sem graça me atendeu muito mais seco no final da consulta ele falou o senhor sabia que tem jeito de remover eu falei não mas eu estou juntando dinheiro para fazer mais vá preocupar com seu casamento que certamente não tem dia para estar preocupado com a tatuagem do padre seu casamento não tem dia não está mesmo eu tenho certeza disso você falou que que o pastel ausente da azia você come muito é o suficiente para manter porque tem um solon que padre come muito depende de onde se come isso é lenda acho que está muito mais ligado a uma questão de antiga de achar que pelo fato do papo ser celibatário não poder fazer sexo ele transmite o vazio para a comida é muito mais uma questão analítica do que social e o que você acha do celibato? necessário para a igreja é necessário? necessário sem dúvida dentro da virtude espiritual para nós clérigos e principalmente para a instituição se manter como tal é uma virtude ninguém nasceu para ser celibatário ser humano nenhum nasceu para ser celibatário ninguém nasceu para não fazer sexo nós fazemos uma escolha livre para isso porque o nosso casamento ele é um casamento espiritual com uma instituição que é espiritual invisível é o matrimônio do padre é com a igreja a minha energia sexual ela é canalizada para a minha produção teológica e espiritual então eu não sou um eunuco eu não sou castrado eu tenho a minha energia sexual eu preciso de saber onde que eu vou colocá-la então o celibato ele não é um um peso como muita gente acha né eu fico vendo as pessoas muito preocupadas com o celibato a impressão que eu tenho é que todos tem vontade de ter uma relação sexual com o padre porque é um fetiche pelo celibato né isso me preocupa tem mulheres que tem vontade de tirar o padre do celibato homens também homens também tá tudo certo e como que você faz pra isso se você sabe disso é porque com certeza eles chegaram até você com essa proposta acho que cada coisa tá no seu lugar cara quando você tem consciência de onde você quer estar tipo assim mano não é assim primeiramente é essa consciência né onde você quer chegar com isso tudo o que que eu posso te oferecer dentro dessa sua perspectiva desse seu vazio dessa sua busca dessa sua procura é porque ele porque eu tenho uma escolha e é uma escolha gigantesca eu abri mão de muita coisa não reclamo disso nunca tá porque eu muito ganhei muito mais na igreja do que perdi então aquilo que eu falo abri mão de muita coisa abri mas ganhei muito mais coisa sendo padre tá não estaria aqui se eu não fosse padre sim então é uma das coisas assim que a gente tem que ter consciência também ai coitado dos padres eles não casam né eu sou super feliz por não ter casado eu acho que eu não suportaria uma mulher dentro de casa então é vocês que são casados sabem disso né Roberto o seu marido é um marte então quando a gente fala disso cada um no seu lugar cada um no seu lugar você sabe o que é melhor pra você você sabe o que é melhor pra você e dentro daquilo que você escolheu pra você você tem as suas diversas nuances daquilo que você faz né nós não somos limitados então quando você olha pra mim você não enxerga um ser celibatário você enxerga um ser humano que é dotado de intelecto de razão de desejos de vontades agora o que eu faço com tudo isso diz respeito ao que eu quero e onde eu quero chegar né eu não vou viver como um bicho que não sabe controlar seus instintos né e você tem a opção também de largar se uma hora você não totalmente acontece totalmente livre sem dúvida sem dúvida me apaixonei ali vou querer seguir uma família e largo dentro do que a gente vive de votos por exemplo quando eu era monge né que a gente tem voto de pobreza castidade obediência todo mundo acha que a castidade é o voto mais difícil de ser feito né porque nós vivemos uma sociedade muito sexualizada que a gente tem que gozar o tempo todo né se a gente não tirar proveito e estiver feliz o tempo todo a gente não está realizado então eles acham que a gente tem que gozar para ser feliz né e não o voto de castidade não é o mais difícil de ser vivido a pobreza não é difícil de ser vivida partilhar aquilo que se tem tudo é comum nada é meu isso é nosso tudo é nosso isso é o voto de pobreza nós vivemos tudo em comum agora obedecer é a grande dificuldade dentro da vida religiosa porque o voto de obediência te faz dizer sim quando seu coração está pedindo você falar não então muita coisa daquilo que você diz sim você diz e precisa amadurecer no coração muito tempo depois aí você carrega aquele sim que na verdade foi um sim para o outro mas nunca foi o seu e eu como psicanalista eu sempre digo você pode dar a mão para o outro mas nunca solte a sua eu achava que era o voto mais fácil era o de obediência o de obediência é o pior de todos imagina você tendo um superior que é uma anta que não dá conta de raciocinar que não dá conta de governar que não tem capacidade intelectual pastoral afetiva para ser o seu superior você está sujeito submetido a ele você tem que obedecer claro você tem que obedecer você tem um voto e obedecer na caridade ainda por cima porque não tem direito nem de questionar porque está na caridade tem que obedecer e falar vamos fazer coitado é o que ele dá conta de fazer é isso então é a limitação dele ele dá conta de chegar até ali está tudo certo o pior voto nesse sentido mais difícil de ser cumprido é o voto de obediência e eu vou te fazer uma pergunta já sabendo a resposta e qual é o maior ganho eu duvido você sabe a resposta qual que é a sua resposta duvido eu acho que é aceitar vamos supor Deus dar uma conformidade de entender que você tem o suficiente para viver talvez seja isso porque se você perguntar assim padre Fábio o que te falta minha resposta é óbvia não me falta nada nada e eu não falo de coisas materiais não falo de falo de tudo eu sou um cara que não precisa de nada nunca me faltou nada você sempre pôs o pé eu sempre coloco o pé porque eu tenho certeza que Deus coloca o chão isso para mim nunca foi uma dúvida nunca e eu não preciso de ser padre para te afirmar isso não o meu batismo me basta para eu te afirmar isso não é porque eu sou padre que eu te afirmo isso não legal cantar uma música aí agora você tem que ir violeiro Zé Antônio Zé Antônio era coroinha lá na igreja do Rosário você conhece o Zé Antônio há anos assim? Zé Antônio tinha 10 anos de idade quando eu conheci o Zé Antônio não é não? não ah Zé você era moleque coroinha não era? quando a gente conhecia usava o violeiro eu não falo uns 14 uns 14 é uns 14 é você já está com? deixa eu pedir um T-mark do padre 40 aí 32 então aí já vai para 30 anos 30 anos 20 anos que a gente se conhece come o T-mark padre? o T-mark você come né? não acho muito nojento muito muito cheio você prefere o sashimi mesmo é aquela coisinha mais tradicional carpaccio né carpaccio de salmão a gente está ao vivo no Instagram? estamos ao vivo no Instagram não no Youtube no Youtube no Youtube no Facebook na Twitch algum momento entrou no Instagram? que eu tinha anunciado no Instagram que a gente já está no Instagram o ao vivo não né a gente mandou o link para a galera do Instagram entrar aqui e estar acompanhando a gente né mas não está fazendo uma live ah então o povo está todo perdido que eu mandei o link do Instagram para o povo será? é não tem ninguém mas você marca o podcast talvez? marquei é o pessoal entra é o pessoal entra é deve estar legal aí vou enxergar aí depois disso tudo vocês editam não tem isso é desse jeitinho que você viu que é bagunçado mesmo é o que você falou está falado e não tem volta não tem alguma coisa que você falou que você tem vontade de que fosse editada eu sou responsável pelo que eu digo não pelo que o outro entende é isso aí cara se você está aí então já se inscreve no canal segue a gente no canal de cortes podcast 3 irmãos vai lá na lixeira eu acho que dessa vez não vai ter muita lixeira mas segue a gente no canal principal o que é lixeira? é porque assim a gente tem um canal principal que é esse que está passando aqui agora ao vivo é um canal principal é o podcast 3 irmãos a gente tem um canal de cortes onde depois a hora que terminar aqui já tem uma equipe que vai fazer cortes vai pegar alguns momentos especiais que dá um entendimento do que aconteceu porque é longo mas precisa ter uma noção do que aconteceu então são vários cortes de alguns assuntos específicos esse é o cortes e a gente tem a lixeira onde geralmente nesse programa de hoje por exemplo deve aparecer eu e o cabeleiro só basicamente porque é quando dá alguma rata falar alguma coisa muito inaproveitável aí vai lá para a lixeira e aí lá quem manda é a gente mesmo mas é bem legal é às vezes uma piadinha alguma coisa assim a lixeira é mais mais descontraído tá pronto aí pode fazer aí mano a gente tá pode ir com vontade vamos começar vamos começar com uma religiosa para os mais adeptos pragmáticos ortodoxos não é vamos fazer aí a chance é mi maior né acho que é eu cantava quando eu era mais jovem só mais jovem até antes da pandemia tá porque depois do covid eu envelheci 30 anos de verdade eu tive fibrose nas pregas vocais no pulmão eu fui e voltei você tem problema de cabelo mesmo eu vi você falando hoje no story que tem um rapaz que cura de você eu perdi todos todos meu cabelo todos eu fiquei careca eu perdi cabelo e unha caíram todos caraca todos eu fiquei uma múmia mas você chegou a ficar em coma não né você só foi para a UTI não eu fiquei na UTI mantido com medicamento não não nem permiti que me entubasse eu perdi 8 alunos da minha escola eu acompanhei mais de 300 pacientes de covid e eu vi de tudo nesse covid aí eu não quis deixar me entubar se fosse preciso você ia resistir até o último momento ou não ou se tivesse que morrer também estava tudo certo eu não tenho dívida com esse mundo não se eu tiver aqui hoje eu estou pronto você acha que nessa hora é importante ter Deus perto de você? eu acho que é importante você ter algo em que acreditar Rodrigão porque morrer é muito ingrato quando você se vê ali num leito de UTI você pensa não é possível que é só essa carcaça aqui que vai parar de funcionar e vai virar pasto para verme não faz sentido eu sempre falo isso de quem é ateu sabe eu sabe nas horas mais difíceis da minha vida eu acho se não tivesse Deus ali para me falar pedir misericórdia sabe me ajuda nossa eu não ia dar conta não cara não ia dar conta não eu nem sei se é a hora que a gente tem que pedir sabe porque tem gente que fala que só na hora difícil que a gente pede e tal e não faz por onde eu sempre ensino os meus alunos uma coisa Rodrigo que a gente foi criado nessa cultura indigente de que a gente tem que pedir Deus já nos deu tudo tudo foi criado e dado ao homem e ainda colocou em nós a sua semente a sua semelhança o seu sêmen para que a gente se desenvolva muito mais que pedir a gente tem que saber acessar aquilo que já é dentro de nós quando Deus se manifesta pela primeira vez ele diz eu sou aquele que sou portanto Deus é o fato de Deus ser significa que tudo de Deus já é uma realidade nós não sabemos o que pedir então a gente tem que saber tocar aquilo que já é dentro de nós tudo já está em nós tudo nós precisamos acessar e aqui eu volto naquilo quando eu te dizia a gente tem que se redescobrir gente porque enquanto a gente viver de empáfia achando que nós somos animais territorialistas nós nunca vamos tocar o que é sagrado porque o sagrado é aquilo que está mais dentro de nós do que nós mesmos porque a gente está ocupado demais do lado de fora então mais do que pedir acesse e agradeça eu quando eu estava na UTI hora nenhuma eu pedi para sobreviver pedir primeiro que a gente não dá conta de rezar é uma doença ingrata uma doença ingrata eu começava a rezar e me dava uma preguiça para ir para lá dormir aí chegava uma enfermeira toda hora me enfiava uma agulha eu cheio de cateter no corpo inteiro e aquele tanto de exame aparelho na cabeça 24 horas e aquele apito o tempo todo é um inferno é um inferno aí eu pensava vou pedir o que vou rezar o que já podia cantar para subir que já desocupava isso daqui que eu estava sem paciência já liberava para outro já liberava para outro não é e ali eu ficava pensando gente se eu estiver aqui eu estou pronto eu não tenho dívida com o mundo não eu não tenho uma pessoa na vida que eu tenha que pedir perdão porque eu magoei porque eu eu lesei alguém não tenho sabe eu tenho eu tenho as minhas diferenças no meu coração porque eu sou ser humano e eu tenho ranço de muita coisa agora ranço é uma coisa natural né o apóstolo vai dizer para a gente né suportai-vos por amor de Deus então eu suporto muita gente eu não amo todo mundo não eu suporto muita gente então parente principalmente então assim a gente se suporta mas eu não me suporto eu não suporto porque eu quero não eu suporto por amor de Deus se não fosse o amor de Deus eu não suportava também não então assim eu não tenho dívida com o mundo não se eu tivesse morrido eu tinha morrido insatisfeito né minha única preocupação era os gatos que eu tiro da rua e levo lá para casa e colecionador de gatos de gato de rua é tem 10 ah então perdeu ah tá porra aí nossos produtores tem 62 quantos gatos você tem? eu tenho um minha mãe tem quase 30 você mora na mesma casa? não ah é sua mãe então negou automaticamente eu não tenho nenhum você tem problema com gato? você quer uma análise a respeito dessa sua repulsa pelos gatos? é faltou tratar né é é difícil quando a gente não consegue dominar né é é porque o gato ensina a gente que ninguém é de ninguém né o gato não tem nome é na hora dele do jeito dele e quem é acostumado a ter o controle de todas as coisas nunca vai conseguir ter um gato nunca mas enfim não vou passar porra não tem caixa de gato não tem caixa de gato eu mando nada mesmo não eu tenho lá os gatos tem o cachorro da minha mãe o cachorro do meu pai que morreu né meu pai morreu não o cachorro aí o cachorro dele também ficou lá com a gente e agora eu ganhei um coelho que minha prima inclusive aqui é de Araguari mudou de casa pô tem que pôr a roça então com esses bichos todos mas lá é praticamente isso é tem e tudo que você acha na rua você pega e leva tudo que eu não fico pra mim eu acho dono mas todo jeito você leva levo levo primeiro pro veterinário eu não posso levar pra casa porque se tiver doente contamina os que já estão lá em casa então eu vou primeiro pro veterinário eu levo lá pra Anice que cuida da dos meus gatos ela é especializada em gato e ela tem a clínica lá em Uberlândia ela cuida faz os exames já castra já dá as vacinas aí eu já encaminho pra alguém tem esse trabalhinho também que eu gosto muito de bicho antes de ir pra igreja eu tinha feito vestibular pra veterinária na UFA eu tinha entrado pra veterinária da UFA chegou a cursar? não porque aí eu fui pro mosteiro né aí eu larguei tudo larguei a música larguei os bichos e fui ser monde não ia dar certo sabe porque eu já vou falar que quando gosta muito não é muito bom porque na verdade você vai ter que abrir você vai ter que forçar alguns momentos e não é é diferente a relação será que então eu tenho que gostar menos de gente? é ou eu devo mudar de profissão? vou pensar sobre isso no próximo encontro depois você me fala tem gente que vai vir e vai falar assim ó o Batila não tá lá será que ele é padre? você sabe que às vezes o povo fala assim aprova eu tenho que mostrar a foto como que o povo pensa que é o padre né mas tá muito ligado a esses padres midiáticos que vocês falaram que eu acho que é um trabalho muito legal né de evangelização mas tem que ter um pouco de cautela porque as pessoas não são iguais então não adianta eu pegar o padre fulano de tal e achar que ele é um modelo a ser seguido e que todos tem que ter a mesma forma né não de forma alguma ele saiu lá do canto dele da sociedade dele da formação dele e eu saí do boteco eu cantava em boteco a vida toda né e isso nunca me impediu de ser padre nunca me impediu e nunca fez com que eu transformasse o meu meu altar num palco e sabe que eu vou te falar um negócio que eu achei engraçado hoje durante o dia que eu tava lendo as mensagens que tava chegando no Instagram né depois que a gente anunciou que você vinha aqui e muita gente mandou mensagem falando que você é responsável por levar essas pessoas até a igreja sabe eu acho que o meu discurso é um discurso muito humano acho não meu discurso é muito humano porque eu não acredito em santidade sem humanidade eu tenho muito medo dos santos tenho medo desses santos atuais que rezam demais e não fazem nada né eu tenho muito medo de gente muita rezadeira porque eu amo rezar eu amo os meninos que rezam comigo na missa sabem disso a gente reza a missa a gente reza por cura por libertação os meninos sabem o quanto eu amo rezar mas se ficar só ali pra mim isso é estéril isso não tem resultado sim sim cristianismo não é só oração não cristianismo é partilha do pão é o pai que é nosso é o pão que é nosso e é o irmão que deve ser amado como a mim mesmo se não foi isso não tem necessidade de existir eu vou te contar um negócio não sei se eu conto eu vou ficar com vergonha de contar isso aí mas eu e o Robertinho a gente tinha um plano uma vez que era de montar uma igreja pode ficar com vergonha que é muito eu tava no plano mas a nossa igreja era uma igreja de falar a verdade sabe a gente já tinha combinado você não precisa de igreja não meu filho vai pra terapia não pra ensinar as pessoas a falar a verdade a respeitar o próximo amar os outros sabe a gente sempre falou que isso daí você podia ser quem você quisesse só que você tinha que seguir alguns padrões quase exatamente o que você fala tipo assim cada pessoa é de um jeito e você pode ser do jeito que você quiser porém você não pode mentir você não pode enganar e alguns valores essa era a nossa parada entendeu é, vocês iam falir muito rápido não, porque a gente queria montar igreja não só pra falar isso mas pra ganhar uma grana então, por isso vocês iam falir rápido é porque não é um discurso agradável não é um discurso que agrada principalmente os mais ortodoxos né os mais pragmáticos só não mente que tá já chega falando que não tem o dinheiro entendeu mas aí o bebê pra caralho você tá bebendo pra preencher o que? volta no que eu falei do excesso é, já não tava quando a gente pensou em montar igreja já não tava muito focado assim se resolver exemplo ruim se resolver montar me avisa eu ajudo lá a escrever fazer um curso primeiro é importante eu ajudo vocês a ter um conteúdo programático direitinho mas eu acho que são pilares que devem ser reforçados o tempo todo sabe que é verdade o tempo todo eu falo isso o tempo todo mano a verdade pode ser ruim do jeito que for velho mas lá na frente ela vai te te economizar vários problemas que você poderia ter mentindo né e amar o próximo né cara não tem sabe eu tô falando isso porque às vezes eu penso que não precisa de você ficar realmente rezando um terço fazendo várias coisas sendo que você não faz outras não adianta nada você ficar aqui rezando um terço inteiro e depois você sai na rua e começa a mentir falar coisa que não existe não é é justamente tem uma história muito legal que uma paroquiana me contou esses dias que é uma história uma piada né certamente que tinha uma senhora na igreja que falava mal de todo mundo que criticava tudo terminava a missa ela falava do padre falava das mulheres falava de todo mundo da paróquia a mulher era o demônio de saia e que um dia o padre cansou dessa loucura dela e decidiu fazer uma homilia né um sermão chamando a atenção pra isso né pra essas pessoas que vivem de fofoca de intriga essas coisas todas e ele falou muito muito né e quando terminou a missa ficou todo mundo muito assustado com o sermão dele quem aparece na sacristia a mulher aí o padre já parou duro e pensou ela veio pedir perdão né ela falou eu preciso te falar uma coisa aí o padre falou pode falar que eu vou te ouvir ela falou o sermão do senhor foi maravilhoso pena que quem precisava de ouvir não tava na igreja essa é a realidade hoje né como é que o padre escolhe a homilia a gente não escolhe a liturgia da igreja ela é uma só no mundo inteiro então a liturgia ela é para o dia e você prepara a homilia a partir do conteúdo de teologia que você tem filosofia e teologia que é uma atualização dos textos sagrados pra realidade de hoje de maneira pastoral a palavra homilia no grego significa orientação de pai pra filhos então eu vou atualizar o que nós ouvimos e trazer pra realidade da minha comunidade hoje pois é então segue todo dia é o ensinamento que tem ali vamos ler tal texto da bíblia é fixo isso é fixo isso é fixo e aí em cima do texto você prepara isso você prepara a partir daquilo que você lê e a partir do que você quer transmitir pra sua comunidade então assim como Jesus se ele vai falar pra pescadores ele vai falar de peixe de rede se ele vai falar com o criador de ovelha ele vai falar de pastor e de rebanho da mesma forma o padre com a sua comunidade ele se modela pra que a comunidade possa compreender o que ele tem a dizer legal e aí vamos andar aí vamos é aqui né quando tudo parece estar perdido e acabado para nós olhe bem a sua volta existe alguém que Deus já trouxe e como amigo ao seu lado aí está será que precisamos perder pessoas coisas gente que se ama e tudo mais pessoas vão e voltam mas não se perde aquilo que nunca se teve e nem há tempo ou distância pra nos separar de quem está presente e vivo em nós dentro em nós eis a chance por essa história Deus te faz buscar o céu se levante olhe pra cima Deus se inclina até você essa música é da Celina Borges gosto muito da música dela primeira vez que eu estudei essa música bonita é bonita Celina Borges é uma cantora católica católica é trabalha com evangelização por meio da música ela é fantástica como você escolhe as músicas durante a missa a liturgia da missa é o que eu já falei ela não pode ser mexida então cada tempo vivido na igreja tem suas próprias músicas então não sou eu que escolho a igreja particular do Brasil tem o seu inário com as propostas pra cada liturgia então as equipes de música se reúnem e a gente faz um trabalho de escolha dentro daquilo que já é sugerido não é uma coisa você vai ter a hora da oferta isso porque a música na igreja ela vem em substituição a orações que eram feitas porque não existia cantos durante a missa no rito da palavra e da eucaristia então algumas orações que o presidente sacerdote fazia ele fazia em voz alta hoje ele faz de modo secreto ele reza em silêncio e enquanto ele reza em silêncio a assembleia está cantando o que ele está rezando então as músicas são sempre orações feitas pelo sacerdote e que o povo transforma em música cantar é uma coisa que sempre fez parte da sua vida você já pensou em gravar um disco nós gravamos em 2011 um CD e DVD na época tinha isso para quem nasceu depois era um disco que a gente colocava na televisão com música e eu gravei um CD e um DVD com interpretações para construir uma igreja a igreja que me foi dada quando eu voltei da Itália então nós fizemos a reforma da igreja não só com o CD mas o CD foi 50% da verba para a construção da igreja vendeu muito então vendeu muito eu era pop eu era pop e você não quis continuar não? não porque eu era pop mas era uma profissão ingrata então assim eu preferi ficar eu gosto do divã eu gosto da clínica eu gosto da escola eu gosto da aula e desses padres que cantam hoje tem algum que é a sua preferência? não não tem nenhum tipo de proximidade com nenhum não não e o que você me fala por exemplo o Marcelo Ross ele não canta nada mas ele puxa bem pra caramba evangeliza porque eu falo cantar de propriedade você vê que ele grava um monte de CD mas ele não é cantor não e ele tem consciência disso ele fala e é muito legal o que ele faz é isso ele muda inclusive uma das minhas inspirações pra entrar pro seminário foi o Marcelo Rossi no ano de 98 foi quando ele lançou o primeiro disco e eu ver aquele padre cantando eu falava é possível então aquela do erguerri as mãos isso foi naquela época justamente então ouvindo o Marcelo Rossi eu me apaixonei pela ideia da mística por detrás do altar Marcelo Rossi foi responsável pela minha entrada no seminário mas é o que a gente falou que olha a importância então de existir e vários jovens da minha geração foram levados pelo Marcelo Rossi Marcelo Rossi é um preconceito de ter essa representatividade na mídia de pessoas como músico eu tenho essa crítica poucos cantam mesmo você vê que eles estão ali porque tem uma um aparato midiático em torno deles mas musicalmente são muito ruins eu gosto muito do Fabio de Mello eu acho ele muito inteligente muito sensível muito humano mas ele também sabe que a voz dele é ruim mas é legal mas chega mas chega e ele não está para ser cantor ele é padre é assim o que ele está entregando vamos pensar assim é um plus ele é um padre muito bom e ainda de quebra ele ainda dá ranha e que fala uma linguagem muito atual e que atrai e que sabe chegar nas pessoas se converte pessoas e se traz gente para isso ou para aquilo eu já não sei mas pelo menos ele é inteiro no que ele faz e isso ninguém pode duvidar você acha que a igreja hoje tem jovens querendo ser padres a igreja nunca ficou sem jovens querendo ser padre é então não tem o porquê dizer hoje a igreja passa por momentos de altos e baixos como qualquer tipo de instituição mas eu perguntei hoje porque me parece que isso vem diminuindo nada com o decorrer dos anos nada depende do lugar depende do lugar da região em que se está eu acho que o que falta para a igreja não é vocação nunca faltou vocação para a igreja a igreja é de Cristo a igreja é conduzida pelo Espírito Santo nunca vai faltar pastor nunca vai faltar padre nunca a igreja é divina sempre o que a gente tem que rezar é para que os bispos os reitores os formadores tenham sabedoria suficiente para poder manter essas vocações porque a gente reza demais pedindo vocação para a igreja aí tem vocação entra para o seminário tem um péssimo reitor e um péssimo bispo rezou para quê? acho que a oração do povo é errada a gente reza para a pessoa errada porque vocação não falta a igreja é de Cristo ah vamos rezar pedindo vocação nunca faltou vocação na igreja o que falta é gente competente para administrar essas vocações para manter a galera até o fim ali bom e você acha que o processo formativo ele é muito difícil né porque você imagina você juntar um monte de gente cada um de um lugar botar dentro da mesma casa alinhar todo mundo numa única filosofia de vida numa única perspectiva cada um trazendo as suas próprias nuances suas próprias necessidades sua realidade de vida social nossa eu imagino deve ser muito difícil e botar esse povo aliado mesmo não é fácil aí você pega um reitor ou um formador incompetente você vai ter o quê? padres incompetentes tem que ter um cara lá que inspira essa galera se você não tiver quem forme pessoas de maneira competente você vai ter um clero incompetente então não falta vocação falta gente competente o suficiente para poder trabalhar as vocações isso falta você tem vontade em algum momento estar numa posição dessa? nenhuma absolutamente não tem a menor vocação para isso por que vocês trouxeram essa coca só agora? eu não sei você queria coca? desde o começo é mesmo? a gente te deu gin tão à toa que gin eu tô tomando água não é verdade gin eu não quis não não tinha coca aí pegou água peguei água água sem gás indo por cima que eu detesto ai que sacanagem você é maltratado é que de certo não quer que eu volte não, não não fala isso não pelo amor de Deus a gente adorou sua presença aqui acabou? não, não acabou não eu até pedi mais sushi agora tô chegando aqui eu vou te eu vou te tratar bem aqui Deus que me livre se eu não tratar um convidado que é padre bem né Robertinho eu vou te falar a gente tem uma missão primeiro que a gente tem que se purificar pra gente purificar a gente tem que entender um pouco da situação então a gente tá sendo de muita valia esse bate-papo aqui de muito entendimento você já viu que a gente deu um monte de bola fora mas a gente vai sair dessa dessa noite de hoje muito melhor vamos cometer um pecado bola fora é quando você tem o controle da bola e chuta errado não, no meu caso é só na canela no caso de vocês vocês não tinham controle como que você pode se culpar de algo que você não tinha conhecimento então não tem como você falar que vocês erraram não tem que falar que vocês cometeram erro vocês não tinham conhecimento não, o Robertinho fala por ele eu não falei isso não, você não pelo contrário você tá super teológico né Robertinho eu acho o cara quer montar igreja essa foi foda Leda o cabeleireiro ele é muito mais lógico mandou um abraço a hora que eu fui pedir ela mandou uma mensagem falou que adorou o convidado de hoje mas eu acho que todo mundo gostou demais mas e aí sabe por que acabou não me fala um negócio aqui padre o que que é pecado pecado é toda a ausência da graça de Deus no comportamento humano tudo aquilo que você faz e que você sabe que Deus não te acompanhou é a ausência dele onde Deus não está só existe o nosso ego ali é o pecado mas então esse pecado ele muda de pessoa para pessoa não, o pecado é uma dimensão não um objeto às vezes a pessoa faz algo e acha e tem a certeza que Deus está do lado dela ah ok aí nós não temos a consciência eu não posso ser julgado pelo meu desconhecimento eu não posso ser julgado por aquilo que eu não sei como que eu vou ser cobrado por algo que eu nunca aprendi eu tive uma aluna que morreu de covid que eu amava de paixão ela era juíza doutora Edila Manosso e ela era juíza da vara da família por muitos anos depois ela mudou e ela me contou um fato um dia numa aula que fez ela mudar a vara dela que ela teve que julgar uma criança de 12 anos de idade que era reincidente em crime de assalto a mão armada né e então ela no julgamento expôs pra criança o que ele tinha feito e então perguntou pra essa criança como que era a família dele então o pai era um viciado em drogas e vendia drogas a mãe era viciada e também vendia tinha mais três irmãs e mais três irmãos moravam todos em dois cômodos num bairro em Uberlândia o pai violentava a mãe e as filhas e ainda obrigava os irmãos a violentarem as irmãs e eles tinham que sair todos os dias e trazerem dinheiro pra casa ou pedindo no semáforo ou roubando se não levasse dinheiro apanhava essa criança cresceu nesse contexto aos 12 anos já era a segunda vez que estava sendo preso por conta de porte de arma assaltando 12 anos tá e então quando a juíza relatou o que ele fez e falou pra ele que ele teria que ir pra casa do menor lá aquela casa de assistência que me fugiu o nome agora não é Febem que tem Uberlândia é um outro nome Ceseu Ceseu quando ela disse isso pra ele ele falou a senhora pode me explicar o que eu fiz de errado pra ter que ser preso e ela disse que na hora ela teve um mal estar como um soco no estômago porque aquela criança essa foi criada num contexto onde pai e mãe são referência gente o que o pai e a mãe ensinavam então pra ele estava tudo certo fazer o que ele fazia qual crime que ele cometeu então na consciência dele ele apenas repetiu um padrão familiar e ele estava sendo punido por que ele estava sendo punido ele fez essa pergunta pra juíza e ela ficou num mal estar muito grande e ela percebeu que não era mais o lugar dela então ela pediu a transferência ela mudou de vara ela mudou pra casas especiais e isso eu trago sempre à tona quando a gente julga as pessoas a gente esquece que por detrás daquela pessoa existem sentimentos afetos desafetos ausências excessos nós todos temos isso nós estamos aqui conversando vocês estão conversando comigo vocês não sabem das minhas ausências vocês não sabem onde é que o meu calo aperta o que me faz chorar no chuveiro quando eu tomo banho o que me faz perder uma noite de sono vocês não sabem disso mas vocês me analisam a partir do que eu ofereço da mesma forma vocês eu analiso vocês a partir do que vocês me oferecem mas eu não sei o que está por detrás da história de vocês quanto que eu tenho interesse por isso e a sociedade ela se tornou tão hipócrita que nós encontramos as pessoas na rua a primeira coisa que a gente fala quando vê alguém na rua é o que estou na rua do rodrigão te encontrei você vai me ver e vai falar o que tipo mental como que frase você usa tudo bem padre você está interessado em saber mesmo eu estou quando eu pergunto eu estou então senta aí que eu vou te contar você vai estar disposto estou ah não para eu estou lógico que eu estou lógico que eu estou vocês acham que não você está na correria vocês me conhecem pra caralho vocês falam comigo o tempo todo você está na correria Rodrigão você está fazendo seu corre cara é automático e aí tudo bem se eu te falar não você pode me ouvir você vai gelar você vai ter palpitação sua pressão vai cair você vai ficar louco você vai inventar mil desculpas cara se rolar isso eu te juro assim eu paro não eu vou te falar eu vou te falar foda-se vocês eu estou falando eu foda-se vocês eu estou falando eu eu faço isso qualquer hora vocês podem ligar ou não estou bem quer falar deixa eu te encontrar na porta do banco você correndo para entrar no seu carro você me gritar e aí favão beleza eu está beleza não estou precisando desabafar não eu vou te falar eu não faço isso a gente não faz eu não faço isso por isso que raramente eu pergunto para alguém se alguém está bem o Camileira na verdade e o que ele está falando tem verdades na palavra dele eu acho que se o cara não estou duvidando de você não não estou bem ele até ele vai ter esse estímulo dele de parar de falar assim mas por que sabe entendo também o que você fala que é uma verdade muito maior do que a que ele está enxergando nele mesmo de achar que ele ficaria ali para ouvir sempre você entendeu ele tem essa intenção e esse estímulo dele de às vezes às vezes eu tento resolver rápido não tudo bem não mas a sua verdade está muito maior do que a dele ah estou com problema tal não então procura tal pessoa que vai te ajudar mas não cara então procura um psiquiatra não seu caso está foda você procura um psiquiatra seu caso é de remédio entendeu por que que eu cito isso porque olha chegou mesmo é um pouquinho eu amava não é possível vocês vão comer comigo não é esse tantinho que ele pediu e não dá nem para você eu também acho que eu só perguntei porque se resolver comer comigo não vai dar nada mas sabe por que que ele perguntou e até pelo do pecado que falou assim o que é o pecado e que tem pecados que tem que você não tem por exemplo o da gula é um pecado não é é os pecados capitais esses são maiores que os outros na verdade não são maiores eles são as cabeças capta capta é cabeça entendi tudo deriva deles tudo que surge de pecado os veniais são veias caminhos vias nascem da cabeça então nós temos os capitais dos quais derivam os veniais que na verdade tudo é uma dimensão só nós estamos falando da ausência da graça de Deus sim porque não existe uma hierarquia de pecado não existe o pecado é uma dimensão pra mim tinha pra você ver que eu não tô sabendo nada mas existe uma hierarquia de milagre um pecado mortal tipo um pecado mortal que é mais foda que os outros é quando você peca contra o Espírito Santo isso por isso ele é mortal esse é pior porque ele mortifica a sua alma e aí depois eu tenho e você peca contra o Espírito Santo então contra o Espírito Santo não há perdão então tem um pecado que é fodão mesmo tem quando você pega contra o Espírito Santo quando você nega a graça do Espírito Santo o suicídio é um pecado mortal? não não porque você não sabe qual era a ausência que levou a pessoa a tirar a própria vida porque quem suicida e eu te falo isso por décadas de consultório atendendo pessoas inclusive pacientes meus que tiraram a própria vida o que leva a pessoa a tirar a vida não é o desejo de morte é o desejo do alívio da dor e do problema que ela não consegue aliviar e acha que o único meio é tirar a vida que na verdade não passa nem pela substância de vida porque quando a pessoa comete um suicídio ela está tirando o sofrimento que ela sente no momento o pós-consciência se houvesse seria um pós-consciência de falar não não vale a pena tirar a vida é possível resolver de outra forma é possível conversar sobre isso é possível realocar situações posições então jamais o suicídio pode ser considerado é um pecado tirar a própria vida claro qualquer tipo de ofensa a vida é um pecado você ameaçar a vida de alguém é pecado você ser a favor de aborto é pecado você defender pena de morte é pecado porque a vida ela tem que ser garantida do seu início ao seu declínio natural e declínio natural significa você morreu de condições naturais não porque alguém interveio não porque alguém interferiu na sua na sua rota então tudo que interfere na rota é pecado agora mortal ah suicidou vai para o inferno não absolutamente nós matamos pessoas todos os dias por meio da nossa língua por meio da nossa vaidade da indiferença da omissão estaríamos muito mais condenados ao inferno do que alguém tirou a própria vida bom você já tratou alguns suicidas lá no seu vários vários você sabia que tem uma droga que com uma dose única ela tira a vontade do suicídio é dependendo do grau do paciente até uma coca cola pode tirar não estou falando sério a gente estava trocando ideia com anestesista isso é momentâneo ele estava falando que a droga da cetamina que está sendo estudada nos Estados Unidos anestesia ela te faz dormir você perde vontade de dormir ela às vezes uma única dose ela tira a vontade momentaneamente mas e amanhã você vai ter que tomar outra dose eu não sei se é momentâneo porque tem que ser um tratamento não existe milagre pelo que ele falou para a gente naquele dia né Robertinho é uma droga que ela tem para anular ela anula como é uma pílula que cura a angústia eu acredito na ciência mas não neste milagre científico é não é o que você falou ela elabora bem é uma substância que já existia agora você percebe novos estudos que comprovam que ela é um inibidor do desejo de morte então é um tratamento por exemplo isso aí eu não sei em quantas doses a quantidade tem que ser aplicada para que isso seja realmente efetivo a ponto de que o cara realmente nunca mais tente contra a vida eu vou te mandar depois o pedaço eu tenho que rever isso mas é ele falou realmente que tem mas aí a gente entra em uma outra questão uma dose não eu até acredito que pode ser um tratamento um bloqueio o que ela deve eu faço remédio para depressão há quantos anos 10 anos procurado a depressão não eu estou estabilizado eu estou estabilizado é porque essa droga que ela faz é criar bloqueios então ela cria um bloqueio nesse sentido de tirar esse estímulo de estimular a pessoa a ter essa ação mas é o que você falou que é uma ação depressiva mas é o que você falou por quanto tempo esse bloqueio vai se manter ativo justamente porque o seu organismo vai eliminar esse remédio e ela tende a voltar nada fica deixa eu te contar uma outra história é legal né o cara está lá você dá uma dose você já tira já é fantástico isso seria fantástico resolve o problema no mundo inteiro eu acho que ele falou que é dose bem rápida não pode ser não tem como não mas eu falo assim já é legal se você der uma dose você já tirou essa vontade hoje eu não sei até que dia ela vai durar eu vou mandar um WhatsApp pro Renato vou tocar uma ideia com ele a gente estava como promotor aqui de justiça de Uberlândia o Marco Aurélio e ele contou um caso de uma mulher que matou o marido dela e ele conseguiu como promotor ele inocentou essa mulher no tribunal ela saiu como inocente e tipo legítima defesa não foi que ele falou exato essa mulher ela ficou sofrendo abuso do cara há 36 anos todo dia ela apanhava todo dia ela apanhava aí um dia ela pegou e matou o cara mas é que foi a mágica dele e uma das coisas que ele fez a hora que ele chegou no tribunal ele virou virou pra mulher e falou vagabunda 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 falando essa palavra assim 36 vezes ele falou e aí o juiz parou ele no meio falou assim para com isso o que é isso que você está fazendo aí ele falou assim pois é você não aguentou eu falar 36 vezes imagina essa mulher que ouviu isso todo dia durante 36 anos ela agiu em legítima defesa e aí ela foi inocentada mas mesmo assim ela matou o marido espiritualmente é um pecado é um pecado que ela se confessa se arrepende do ato de ter matado não do ato de ter se livrado do sofrimento o arrependimento é eu não tenho direito sobre a vida do outro mas o que eu dei conta naquele momento foi isso eu cheguei no meu limite humano se ela confessar aquele pecado está perdoado porque existe existe a dignidade humana por detrás dessa mulher ela agiu de forma correta pela doutrina moral da igreja não não pela doutrina da igreja não porque ela poderia ter buscado outros meios de evitar essa violência como por exemplo uma separação é claro que falar disso no Brasil hoje fica até ridículo porque as nossas leis não nos ajudam em absolutamente nada então ela matou a legítima defesa a justiça determinou isso achei excelente agora diante da igreja ela tem que se confessar para ela ter paz até com ela mesma para ela não carregar a ideia de que ela é uma assassina porque a justiça ela não condena ou absolve a pessoa porque o que está em julgamento não é a pessoa é o delito a justiça não julga a pessoa pelo menos não deveria tá o que é julgado é o delito cometido então esse delito ele é passivo de penas ou não então no caso dela o delito foi absolvido sim e a consciência dela porque provavelmente uma mulher simples uma mulher que com certeza muito fragilizada emocionalmente quem está cuidando emocional dela porque não adianta só falar que ela é inocente ela passou por pô precisa de acompanhamento total vai porque quem apanhou 36 anos vai continuar apanhando emocionalmente todos os dias vai acordar no meio da madrugada assustada vai sonhar com isso vai ter síndrome de perseguição pânico e ainda precisou usar de uma força e matar alguém pra isso precisou de uma força sobre-humana porque ninguém tira a vida do outro nesse estado sem uma força sobre-humana ou seja ela desligou do que era humano e passou pro instinto de sobrevivência ou ele ou eu e as pessoas ainda se confessam? sim elas vão na igreja confessar o povo ainda é católico viu Rodrigão e como é que o povo fazia pra conta? porque eu não imagino assim o senhor fazendo isso sabe? e como é que o povo fazia pra confessar ainda existe aquele confessionário ali não, foi tirado com esse advento de muitas de muita de muito assédio sexual de muitos crimes relacionados a assédio e questões sexuais dentro da igreja então a igreja hoje já orienta que as confissões não sejam mais em lugar privado né que sejam em lugar aberto que seja num banco de igreja onde todas as pessoas possam ver o que está acontecendo ou que se for dentro de uma secretaria que seja a vista de um secretário paroquial pra evitar né tanto de um lado quanto do outro porque eu não tô falando que é só o padre que é sedia não exato mas tem que estar os dois outras pessoas não estão escutando não se escuta mas você está numa distância onde as pessoas podem te ver estão vendo então colocar os confessionários hoje em dia já não é mais não velho já confessou Rodrigão eu já confessei uma vez eu até tô tocando esse assunto aqui que não foi uma situação legal não quantos anos você tinha você quer falar sobre isso quer falar sobre isso eu quero pra terapeutizar ou pra não pra 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 buscar as minhas verdades agora então vamos lá o não mas não é verdade eu não me sentiria a vontade contando os meus pecados pra você com outras pessoas vendo não mas eles não vão estar ouvindo não não vão estar ouvindo mas vão estar vendo como é que eles começam a ler meus lábios ali você senta de costas pra eles aí a gente não é sem noção não Rodrigão a gente te coloca numa posição onde as pessoas não vão saber que a gente tá conversando não tem como isso acontecer e agora é a minha dúvida já que você perguntou se eu ia falar sobre isso eu no meu eu confessando com você você me estimula a contar alguns pecados ou o padre não pode fazer isso eu posso te orientar se você me pedir padre eu não sei confessar eu não sei como dizer e o que dizer o senhor pode me orientar eu tenho aquilo que o catecismo da igreja católica nos ensina e eu vou te recordando sobre o que são as verdades de fé da igreja e você vai me dizendo a respeito de como você vive isso se você me pedir do contrário eu tenho que ficar calado você não pode me questionar absolutamente não tô ali pra te julgar tô ali pra te perdoar cara eu queria saber na pandemia como é que você já fez isso você já fez aquilo não teve aí realmente não havia não a igreja é muito clara no direito canônico quando tem pandemias nós temos que fazer a confissão comunitária que você absolve toda a comunidade uma única vez aí tem a absolvição geral sobre o povo aliás é a única confissão comunitária válida em períodos de guerra pandemias e urgências porque as vezes tem muitas paróquias ah essa semana vai ter uma confissão comunitária inválido não é sacramento é um rito litúrgico é um rito litúrgico não tem validade sacramental então é apenas um rito litúrgico de reflexão ou não sei o que que os padres querem quando fazem isso ajuda a aliviar um pouco mas não sarou tudo não vai ter aquilo não é sacramento você não tá absolvido tá e como você manda tipo 20 a Maria 10 Pai Nosso mas quem falou que penitência é oração rezar pra você é uma penitência não não eu falo assim depois que eu confessei meus pecados aí você me orienta tá perdoado você tem que agora rezar 20 a Maria não não oração não é penitência oração é graça oração é sua obrigação se você quiser graça de Deus oração não é castigo como que eu vou te dar uma penitência de rezar rezar não é penitência não eu também acho rezar é privilégio é eu concordo então a penitência é de acordo com o que você pecou não é rezar rezar é ação de graça ser obrigado a fazer isso confessando ou não sim e é bom rezar claro não é um castigo necessário você pecou então você vai pagar rezando é o padre que dá uma penitência de oração ele já perdeu a fé não mas eu vou te falar onde eu acho que as vezes tem mas eu já recebi penitência de oração é um doido você vai rezar você vai rezar depende depende porque é o seguinte eu acho que na oração em si as vezes você não tem uma penitência mas se o padre falar assim vai rezar e você tá de joelho aí o joelho já é uma penitência porque aí você se sacrifica é uma prática desnecessária porque simboliza o que é de arrependimento arrependimento é prática não é o seu joelho no chão que vai pagar seus pecados não é fazer promessa é o arrependimento que vai pagar seus pecados é a sua atitude é a sua mudança de comportamento tem que ficar marcada em você a sua mudança de comportamento então não me vem com essa história que eu vou te mandar rezar se você confessar comigo não ajoelhado no mío não entendeu aí eu virava assim ó 10 pai nosso ajoelhado já judia um tanto ah vou judiar mais desse cara reza 50 pai nosso ajoelhado 50 ajoelhado batendo um chicote nas costas é isso é muito medieval a ideia de que oração é pecado de que oração é penitência não pode ser é verdade absolutamente oração é ação de graça eu tô lembrando eu confessei duas vezes na minha vida uma primeira quando era pequenininho e a outra foi agora que você falou primeira comunhão e pra casar primeira comunhão eu confessei eu era pequenininho lá na igreja de Fátima e o padre pegou e foi no confessionário né e o padre falou ó você agora vai ter que rezar tantos a Maria tantos por nós é um desconhecimento ou a má fé mesmo né da doutrina da igreja da doutrina sacramental da confissão e da outra vez que eu confessei me rolou um bloqueio que eu fui lembrar disso anos depois que eu fui lembrar dessa parada que o padre que eu confessei ele me questionava as coisas sabe você fez isso você fez isso sempre voltado pro ato sexual sempre voltado pro ato sexual é a moralidade né a boca fala do coração ele perguntava assim você chegou a bater punheta eu falava assim não 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 tá mentindo aí tinha que mentir aí você falava assim não eu falava assim você tá mentindo 12 anos cara 12 anos é foda é uma estrutura que ela usa o padre é foda e em nome da igreja eu te peço desculpa por isso porque é uma atitude completamente ridícula é uma invasiva desnecessária é uma atitude que assedia as pessoas é criminosa mas rolou né isso rolou a gente sabe que rolou né não é o certo e você não é o primeiro e não vai ser o último é é porque as pessoas também não falam sobre isso né cria-se um tabu né sim trata isso como é a ideia de que o sexo é sujo né de que tudo que está envolvido a moralidade é sujo é por isso que tudo é muito oculto né as pessoas falam muito disso é porque a igreja é pedófila né não vamos falar da sua família primeiro vamos voltar lá na casa do seu avô na fazenda né não vamos falar da igreja não vamos falar dos nossos antepassados porque pedofilia não é um problema religioso minha avó minha avó casou com 12 anos mano minha avó casou com 12 anos ele vai falar que o seu avô era uma criança não que não sabia o que estava o gatão é minha avó casou novinha é não e até hoje tem pô gente depois que a gente tá no podcast aqui às vezes você conversa com alguma autoridade com algum médico com alguém da área de saúde cara é um relato super comum deles eles falam assim tem muito tem todo dia gente sabe o que é a pior desgraça desgraça nisso tudo é que a vítima se sente culpada isso é o pior tanto no confessionário quanto no divã eu escuto relato nos dois lados na igreja eu estou para absolver pecados no divã eu estou para legitimá-los tá existe uma diferença muito grande entre religião e psicanálise elas não se misturam então as pessoas chegam e relatam isso como se elas tivessem provocado o próprio assédio delas mesmas e o estupro que elas tiveram isso é um absurdo é uma loucura é uma loucura e uma sociedade machista igual a nossa que ainda perpetua essa mentalidade por meio de discurso de misoginia sabe de diminuir a figura da mulher de tratar a figura da mulher como um símbolo sexual de olhar para a glândula mamária da mulher e achar que aquilo é um órgão sexual sabe de olhar para a roupa da mulher e achar que aquilo é um convite para um ato sexual voluntário justamente e isso é alimentado nessa sociedade ridícula aí quando você pensa nós estamos evoluindo nós estamos evoluindo para que lado porque evolução é para cima nós estamos andando para trás é um primata sabe e o pior é isso é você receber uma pessoa seja no confessionário seja no divã que chega com um sentimento de culpa por ter sido violentado porque a ideia de que eu provoquei eu causei o fato de você ter essa parte psiquiátrica e essa parte religiosa tão bem entendidas será que o seu carisma que você falou que você tem muito carisma não vem dessa percepção que você tem real de tudo sabe e as pessoas porque aí fica muito verdadeiro você fica muito cético em tudo vamos pensar assim eu sou muito assertivo eu acho que assim eu não misturo as coisas eu sei da minha função na igreja como padre como um colaborador do bispo como membro de uma instituição milenar religiosa e o meu discurso ele nunca vai ser um discurso psicanalítico ele vai ser um discurso evangélico na igreja entendi mas agora no divã não entra um discurso religioso não entra você sabe separar isso totalmente por isso que a primeira frase que eu disse pra vocês é eu tenho medo do excesso de religião porque o excesso de religião sucumbe Deus afoga Deus aí fica apenas o que é da vaidade humana aquilo que o homem quer apresentar aquilo que o homem quer fazer então eu sempre fico com o pé atrás com aquelas pessoas que se dizem muito religiosas às vezes eu chego numa igreja me chamam muito pra rezar mundo afora e eu chego e sempre vem uma pessoa me cumprimentar e sempre tem alguém na paróquia que vai falar assim olha padre eu já estou aqui há 50 anos eu já sou ministro há 50 anos eu já faço isso há não sei quantos anos e eu olho e falo mas isso é uma virtude isso é uma vantagem porque eu não tenho ninguém na paróquia pra fazer né porque que esse lugar é seu então isso me preocupa aí essa mesma pessoa se você perguntar fala seus filhos participam da minha ah meus filhos não vem mas como com a mãe que ficou dentro da igreja o tempo todo porque que os filhos não tem esse mesmo amor porque dentro de casa é uma diaba como que eu vou atrás do Deus que ela diz adorar e servir uma vida inteira se dentro de casa essa mulher é uma vaca ela é o pior testemunho espiritual que uma pessoa pode ter dentro da igreja ela paga de santa mas chega dentro de casa ela é uma demônia que filho que vai querer seguir o Deus dessa mulher que neto que vai querer perpetuar essa ideia eu escuto isso todos os dias ai meu filho não frequenta a igreja basta analisar a postura da mãe e do pai dentro de casa eu servir esse Deus pra ser louco igual meu pai e minha mãe dentro de casa prefiro não servir prefiro não ter vínculos com esse Deus porque eles vinculados a Deus são isso eu que não vou misturar com esse tal desse Deus então não adianta se a igreja não começar dentro da sua casa você está perdendo tempo na igreja total aí pediram pra cantar reflexo aqui ó canta sou reflexo sabe tocar reflexo não se puder pedir música eu vou pedir também eu vou tocar como assim tá gostoso o salmão tá muito bom que bom que você gostou tem guardanapo aí pra gente não nossa velho tá foda aqui tá foda se eu soubesse era assim essa música é de um irmãozão Abner Santos que é um cantor compositor e poeta e quando eu gravei o CD DVD pra construção da igreja ele me cedeu os direitos autorais dessa música e veio cantar comigo pra gravar ao vivo cara fantástico Abner Santos quem não conhece pode seguir Twitter Instagram acho que ele tem um canal no YouTube também o cara é um poeta fantástico tem vários livros você compõe também? só música religiosa mas assim músicas pro inário não é música pro dia a dia não legal legal sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza senhor sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza senhor nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza senhor sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza senhor nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim o teu olhar em meu olhar restaura as pinturas que borrei e os erros que cometi um rosto escondido entre as marcas que deixei o teu viver em meu viver me ensina como agir pra transpassar a superfície ir além do meu querer e mergulhar no teu amor nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza senhor é muito bonita né carai padre eu vou te falar mano eu tô conectado total aqui nessa música aqui pô achei que o fábio júnior tava cantando aqui te juro te juro você pensou também você falou igualzinho cara você falou igualzinho eu não sei se você acha que o fábio júnior demorei muito pra te encontrar essa é boa canta essa também essa é boa o cara pra cantar o fábio júnior tem que ser meio desculpa o termo tem que ser meio maníaco no trem é que o fábio júnior é foda ninguém canta o fábio júnior não você não vê os caras cantar a música dele rapaz que voz que é essa você não vê os caras cantar a música do fábio júnior parece que ele é suave trem vai cantar igual pra você ver ele é animal por isso que não vê ninguém fazer música dele você gosta? gosto muito eu gosto do MPB antigo sim se é que existe o MPB moderno pois é só tem o antigo não é? não vejo MPB MPB o que a gente tem do MPB hoje são as interpretações que tem Caetano não tem o MPB moderno também tem tem duas fases do MPB tem muito ligado ao pop muito mais ao pop do que a MPB a música popular brasileira o gênero aquela coisa toda que veio ali no embalo da bossa sabe isso morreu isso morreu é foi criado um novo estilo é igual você falar assim ah pô sertanejo sertanejo não é o mesmo mais você não tem aquele sertanejo ali o Tchão Carreiro sei lá aquilo lá você não tem mais tem sertanejo hoje tem é muito diferente do que tinha você tem o sertanejo raiz que é a moda de viola que era próprio dos sertanejos que era aquele povo das comitivas que é o que alegrava a roda de música e tudo mais depois nasceu um sertanejo elitizado que era pra se cantar em casa com Zezé de Camargo o Leandro Leonardo e por aí vai depois surgiu essas novas nuances que se denominam sertanejo sertanejo universitário não é música universitária eu lembro de Renato Russo quando ele compunha os álbuns dele ele falava não, música pra acampamento vocês lembram disso? leva demais então assim ele definia como que era o álbum dele isso aqui é música pra acampamento não, isso aqui é música pra curtir fossa né ela passou do meu lado oi amor eu te falei você está tão bonita é vibra né ela então sorriu pra mim ficou satisfeito com um sorrisinho o cara tava na fossa lua de prata no céu o brilho das estrelas no ar então assim cantava o que era a expressão mesmo da sociedade né hoje em dia tudo é muito é chifre é eu vou te superar você não vale nada vou vingar de você não, isso já foi já não, mas tá aí agora é senta, senta, senta rebola, rebola, rebola mas aí já é uma uma cultura própria da da periferia e que eu acho extremamente legítimo porque a MPB cantava o que era próprio da da elite no meio deles né que era próprio da elite de manifestação contra a ditadura de forma intelectualizada da bossa nova só ficava dentro dos apartamentos da elite do Rio de Janeiro né e o que que é o funk o senta, senta, senta o que se assiste todos os dias nas ruas de uma favela então eu acho o funk uma música um ritmo não ouço mas eu acho extremamente legítimo acho digno acho justo sou apaixonado na Anitta eu acho que é um rosto de uma realidade que nós vemos quem compõe o funk ele acompanha a realidade que ele vê pela janela da casa dele ele não tá compondo uma sexualização Cazuza era muito mais sexual do que os funks de hoje sério? só que era um um sexo uma coisa muito mais regadar drogas caras ilícitas dentro dos apartamentos da zona sul do Rio de Janeiro porra Cazuza mais sexual que o funk muito mais quando você pega a sexualização da música eu sou playboy? não é? ah, falou o funkeiro que não gosta de gato rezarei por ele e o que você acha de padre entrar na política? desde que ele abandone o ministério de padre tá tudo certo tudo certo todos nós somos políticos todos nós somos agora a função da igreja ela não é partidária igreja não tem partido porque nós zelamos pela dignidade humana a nossa função é orientar as pessoas para o bem comum a igreja então não pode ser vamos falar de forma alguma defender um político ou outro de forma alguma não existe eixo aquele e a ideologia de um partido ou outro aí faz parte da particularidade de representantes da igreja mas a igreja não permite é ilícito os bispos são sempre muito claros ao dizer não existe partido político dentro da igreja o que existe é a obrigação dos passores de orientarem os fiéis sobre como votar e a partir dos princípios que sejam morais para o cristianismo agora tomar partido deixo daquele não agora eu não posso desculpa eu não posso enquanto uma pessoa da sociedade um cidadão que paga impostos me eximir da minha responsabilidade política então como padre eu jamais você vai me ouvir no meu púlpito falar de política eu não estou ali para pregar política eu estou ali para pregar Jesus Cristo sim agora se você me chamar para um debate político eu vou te dar minha opinião política aí eu tenho como um cidadão que paga impostos e que tem uma formação suficiente capaz de raciocinar sobre o cenário social atual eu tenho a obrigação moral de me posicionar politicamente na igreja não e te incomoda ver as pessoas hoje ajoelhando diante de um político falando que ele é o messias me entristece porque a gente vê que as pessoas se emburreceram elas estão estúpidas ao invés das pessoas procurarem evoluir elas deram um passo para trás muito grande muito grande primeiro que a gente colocar a confiança da gente numa pessoa passiva de falhas como qualquer um de nós é uma frustração muito grande eu fico vendo o caso do juiz Sérgio Moro o juiz Sérgio Moro foi ovacionado no país inteiro num período em que quis condenar o ex-presidente Lula e não vou entrar no mérito disso porque eu não entendo absolutamente nada de direito mas eu digo assim o posicionamento da sociedade o Moro onde ele chegava ele era ovacionado aí de repente o atual presidente assume o poder e leva esse cara que era ovacionado por qualquer lugar onde ele chegava para ser ministro da justiça que é o que o cara fazia de melhor que era ovacionado por ser justo de acordo com o discurso desse povo que o aplaudia e ele quando ele fala não para a primeira loucura ou sei lá o que que houve naquele discurso quando ele vai contra o discurso do presidente ele se torna persona non grata e deixa de ser aplaudido para ser cuspido então ninguém pode contrariar a excelência numa democracia onde não se questiona os seus líderes significa que nós voltamos a uma ditadura disfarçada de democracia que se a gente não pode criticar aquilo que está para desenvolver a liberdade de expressão da sociedade e garantir que eu me expresse da forma como eu queira isso já é ditadura e nós estamos legitimando isso debaixo de uma sombrinha de liberdade com a ideia de que não vamos reconstruir e com isso eu não concordo eu acho uma estupidez você acha importante garantir a liberdade de expressão não é importante isso é fundamental isso é o direito fundamental não é nem uma questão de importância é uma questão de obrigação em qualquer situação seja ela onde for lógico agora eu sempre oriento as pessoas você tem o direito de dizer mas você também tem a sabedoria de calar porque daquilo que você não pode dizer você tem a obrigação de se calar porque eu não posso abrir a boca para falar do que eu não entendo não vou discutir direito com vocês não estudei direito para discutir não posso dizer se é certo ou errado uma atitude tomada pelo judiciário ou não o que eu posso entender da legislação da constituição brasileira que eu gosto de ler a constituição brasileira apesar de que o Brasil é um país que vive de PECs de propostas de emendas constitucionais então você pega uma mangueira do jardim conforme ela vai furando você vai fazendo emendas nela para tampar o buraco então o Brasil hoje tem muito mais PECs do que a constituição muito mais ou seja a constituição vale para que nesse país era para valer acima de qualquer coisa acima de qualquer coisa como a justiça eu fico vendo o judiciário interferindo legislativo legislativo no executivo quem é que governa tudo isso que desmantelo que virou esse país que democracia que é essa que loucura que virou isso isso é oportuno sabe por que eu vou te explicar porque a hora que dá merda ali eles iram falar assim não mas é porque eu tentei o outro não deixou esse filho nunca tem pai mais não porque ninguém mais é responsável por uma coisa ou pela outra o presidente não pode governar porque o senado e o congresso está tudo contra aí a hora que faz alguma coisa o outro vai lá e valida e impossibilita o outro falar qualquer coisa então é tipo assim é um jogo de empurra daqui e empurra de lá que quando está tudo errado não foi ninguém que fez justamente ninguém assinou aquilo ninguém foi o pai ninguém é responsável por isso é isso que me preocupa muito me preocupa muito eu estava falando essa questão da juíza minha aluna que faleceu e eu discutia muito isso com ela eu falava a justiça é cega dona Edila ela falava deveria ser né porque que é cega porque você não julga pessoas você julga delitos mas aí você vai dentro do sistema carcerar no Brasil hoje qual é a porcentagem da população branca dentro de um presídio é mínimo os caras tem dinheiro num julgamento não ser preso entre uma pessoa preta e uma pessoa branca qual é a igualdade porque você olha pra população carcerária você tem a maioria gritante assustadora de pretos presos esse povo não conseguiu liberdade com a lei áurea eles continuam algemados e você vai falar que esse país é igualitário que essa justiça é cega e você quer fazer apologia ao que quando a realidade é gritante olha pro número de pessoas mortas em conflito com polícia em conflito com justiça mas eu acho que tem mais a ver com pobreza eu ia falar isso com cor mas não desabona nada tudo que você falou é real mas eu acho que existem outros fatores inclusive o fato da cadeia por exemplo ter mais negros lá dentro porque e aí vai lá onde o cabeleira tá falando de desigualdade que o fator financeiro vai influenciar porque você vai ver tem mais negros mais pobres mas é claro olha pra hierarquia da sociedade quantos pretos assumem lugar de poder no Brasil não tem olha pra câmara municipal de Araguari não tem que eu nem conheço tá não tem olha pra câmara municipal de Uberlândia cadê cadê mas esse menino é assessor né cadê a representatividade o respeito por tudo isso até quando que a gente vai viver com essa mentalidade de colonizadores só porque a gente tem pele branca e não vamos longe não quantos anos que nós temos de abolição da escravatura os nossos avós tinham escravos gente nossos avós tinham escravos não tem escravo até hoje na verdade tiraram as correntes dos pés só isso até hoje escravo é também só isso mas existe escravo ainda no sabe literalmente se você vai em fazenda pois é aí agora ele fala uma coisa como que a sociedade apoia um governo que acha que isso é lícito como que a sociedade apoia um governo que diz que tá tudo certo que pelo contrário fomenta discursos de ódios contra minorias eu em sã consciência como cidadão não tô falando como padre não como cidadão eu não tenho direito moral de apoiar essa loucura é isso o governo usa o nome de Deus o tempo todo agora como cristão não é desse governo não tá não de forma alguma o Brasil desde que ele nós fizemos 200 anos de república nós temos 200 anos de república qual foi o governo que tratou dessas diferenças a gente tem que falar a gente tem que falar de governo de forma geral de modo geral sem dúvida a gente acha que tá nossa tá tendo uma posição de um lado ou de outro não é não absolutamente é sempre absolutamente nós estamos falando quando a gente fala de dívida histórica e que muita gente privilegiada fala em mimimi é por falta de conhecimento porque se lesse e estudasse um pouquinho de história porque geralmente essas pessoas mais agressivas e muito partidárias são burras elas tem preguiça de ler não tem que ser elas não estudam né porque eles acham que dinheiro é o suficiente né ir pra Miranda no final de semana é o suficiente e descer o pau em pobre o resto da semana e tratar empregado com lixo então eles acham que é suficiente se tivesse um pouquinho de massa pra poder estudar um pouquinho de história teriam pelo menos vergonha de se posicionar publicamente a favor dessas loucuras porque eu acho que é uma questão moral sabe a gente tinha que ter vergonha de se posicionar a favor de algumas coisas ah mas é só política você vai brigar com as pessoas brigar jamais mas que eu seleciono muita convivência eu seleciono porque diante desse discurso de ódio diante desse separatismo que existe no país essa polarização absurda você tem pessoas que são movidas por caráter então muita gente apoia algumas atitudes porque se identificam com essas atitudes e com algumas atitudes eu na minha liberdade prefiro não conviver então eu faço a escolha de não conviver com muita gente por conta de posições partidárias então o negócio é que não tem como você sair fora disso mais porque as posições são bem essas elas não querem as pessoas na maioria das vezes hoje elas não querem discutir elas querem brigar brigar é ninguém dá conta de sentar na mesa expor ideias e aí a gente não chega pelo menos no entendimento razoável do que seria o melhor porque se eu não te escuto talvez você tenha uma ideia boa pra caramba e isso mude a minha forma de pensar sobre qualquer situação que seja e vice-versa talvez eu tenha alguma coisa pra te informar que você ainda não saiba que vai fazer com que você pense de forma diferente e que de alguma forma depois de um conversar com o outro se você ainda acha que a sua razão é melhor do que a minha e eu também acredito que a minha é melhor do que a sua pelo menos a gente consegue continuar conversando isso é diálogo e tá tudo bem porque a palavra diálogo literalmente diálogo do grego é dias vem de duo dois logos vem de razão conhecimento então um diálogo é dois conhecimentos não é um só então se são dois obviamente são diferentes pra dialogar precisa ter a diferença pra que haja o crescimento é o que adianta eu falar uma coisa que você já sabe nós vamos crescer em que? nada mas hoje assim você vira e fala assim essa posição você já toma raiva de mim você já não quer conversar comigo mais é justamente e vice-versa você vira e fala assim cara mas eu não gosto disso mas olha olha o contexto todo que existe por trás de uma política de qualquer situação ação que seja porque são representantes cada um com viés e tudo bem cada um vai representar alguma coisa mesmo mas não dá pra aproveitar uma parte boa de cada um e todo mundo se unir pra cobrar de forma correta de todos independente de quem vai falar mas agora quem deveria incentivar o diálogo pra esse crescimento é o primeiro a fomentar a divisão é lá em cima são as lideranças é lá em cima quem tem que fomentar o diálogo e a perspectiva porque eu acho fundamental num país democrático que haja pensamentos divergentes pra que a gente chegue a um denominador comum que seja positivo pra todos então quando falar direita e esquerda Brasil não tem mais isso Brasil tem extremos ideologias extremas e toda ideologia é burra toda ideologia entorpece o próprio Cazu já dizia isso quando ele canta na música dele os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder ou seja eu quero me entorpecer eu preciso de me anestesiar o que ele pede? ideologia eu quero uma pra viver porque a ideologia me cega a ideologia me entorpece eu me torno um estúpido e pra mim tá tudo bem eu me acostumo ao sistema mas essa optura é proposital enquanto a gente tiver desse jeito a gente não se une mas é claro o que é mais fácil de ser governado? um povo unido ou um povo dividido? quanto mais dividido estiver o povo mais fácil você governa se o povo estiver junto alinhado você não separa o povo você derruba o governo quanto mais dividido estiver o povo melhor pra você governar por isso que o incentivo ao ódio e à separação que eu acho que é a desgraça atual da política brasileira e que isso pra mim é um pecado contra o Espírito Santo porque você divide pessoas e a função de dividir é própria do diabo diabo no grego literalmente é divisor tudo que divide é obra do diabo portanto não é obra do espírito pra mim é um pecado mortal e é praticar um pecado mortal em nome de Deus que pra mim é mais vergonhoso ainda caralho esse é o melhor conceito de diabo que eu já ouvi na minha vida não é conceito é a palavra diabolon no grego é aquilo que parte que divide isso é o diabo o divisor justamente então se você incentiva a divisão você é o próprio diabo total então todos nós temos a nossa parcela de diabo na vida porque uma hora ou outra a gente vai causar uma divisão querendo ou não agora há quem se arrependa e se redima da divisão e tem um tipo de divisão também às vezes acontece voluntariamente mas é tipo assim e aí você percebe que o diabo é isso mesmo porque quando você vê uma pessoa dando palpite e você separa uma família cara aí você porra esse cara não, não só pra separar a família em coisas poucas separar uma pessoa da outra vocês que lidam com rede social aí os haters haters como eles chamam haters sem o diabo também não eu não falo nem que é o diabo não porque é legal ter a gente não é obrigado as pessoas são obrigadas a concordar com tudo que a gente fala não mas aí você vê quando você começa a dar ouvido pra esses haters e achar que que aquilo ali é digno de ser ouvido e de ser levado em consideração você mesmo se divide porque peraí eu tô aqui falando eu estou falando as minhas verdades eu sou obrigado a bancar o que eu tô falando aqui aí vem alguém que me xinga e não concorda comigo eu vou lá sapatear em cima dele não, ele tem todo o direito de não concordar comigo até porque eu não tô aqui pra agradar ninguém não eu tô aqui pra falar o que eu penso e expressar a minha realidade assim como vocês criaram isso daqui pra isso exatamente vocês querem agradar a quem no começo do programa eu te falei que resultado que você quer dessa nossa conversa hoje Rodrigão não foi isso que a gente conversou antes de começar a gravar aí você falou não, não quero resultado nenhum eu falei ótimo então é isso porque não se cria uma expectativa se você tivesse me colocado numa redoma nós estaríamos dentro de uma redoma nós já falamos de tudo aqui hoje e você gostou? eu tô adorando por mim a gente vai até mais tarde aí eu também a gente tem um recorde a ser batido quantas horas? são sete o recorde mas eu ia te falar na época na época do recorde a gente era muito mais louco era tipo assim pra você entender a gente começava aqui normalmente e tal mas no final a gente já tinha bebido tipo duas caixas de cerveja uma garrafa de uís já não estava conversando já era uma putaria só dando rata não, não era putaria não, não era putaria era dando rata entendeu? era assim depois de quantas caixas de cerveja? duas caixinhas de cerveja eu tomava só uma e uma garrafa meia garrafa de dose e tinha entrevistado nessa época? tinha e ele ia na onda? eles não voltaram mais mas eles eram o pessoal inclusive que você não sabe onde está hoje em dia a gente liga pros caras vamos fazer outro? não, não, não não dá pra voltar não, não dá pra voltar nenhum voltou dos primeiros nenhum quis voltar mais acho que todos entenderam aí a gente meio que aprendeu também né hoje é mas medida a gente prioriza o diálogo ao invés da farra mas quando a gente começou a gente preferia a farra que o diálogo será que o padre Fábio volta? eu toda semana se você quiser eu estou aqui ah que bom pô a gente podia fazer uma semana tipo assim sexta santa toda sexta e aí a gente falava entendeu mas tudo que nós falávamos aqui hoje sexta santa verdade né não guardou pau pra bater em ninguém eu lembro qual que você chamava a sissa da bonde era sexta privi não era era que passava filme pornográfico que nem era pornográfico não era na época não tinha isso era ótico era sempre ver não era assim era na band menino era na band na época era bandeirantes isso sempre ver que era isso já acabou porque o povo da record comprou a band também né universal não pode ah comprou eu não sabia não acho que acabou porque hoje você não precisa ligar a televisão pra ver pornografia mas não já era pornografia tá pra todo lado agora mas é isso pô padre obrigado viu obrigado mesmo acabou então ah se você quiser mandar mais um recado cantar mais uma música aí pra gente tá super bem eu adorei a hora que você cantou canta mais uma então eu posso posso pedir uma música assim já que alguém pediu aí pode é porque ele é digno de recusa é não mas eu vou explicar o porquê é porque minha família acompanha minha mãe religiosa e tal toda aquela história e sempre que eu for pedir alguma música que for religiosa eu tenho que pedir Noites Tras Soeiras tem um grande significado pra todo mundo e aí se for era ela todo mundo é muita gente eu posso falar que eu já quero chorar sério tá emocionado assim pô mas primeiro tem que ver se o padre gosta de cantar essa música ele pode falar não pediu ele pode falar não eu acho que não é a preferência dele essa música não eu tô ganhando pra isso tá tudo certo quando você era música você estava a cabo que o povo pedia nunca sei ter pedido só porque eu ensaiava a semana inteira meu repertório pra chegar lá o cara bêbado me pedia uma música no meio do nada nunca sei ter pedido nada a ver né com o repertório que você tinha pediu um trem sem pé sem cabelo canta chitãozinho em chororó isso que é outro show mas eu canto em chororó não eu sei aliás sou apaixonado tô dando um exemplo depois faz o que você quiser vamos fazer agora a gente foi gravar uma live pra uma igreja eu cantei só pra contrariar aí eu cantei aquela música assim tô fazendo amor com outra pessoa aí o povo da igreja é um absurdo um padre falando isso mas meu coração ficou bonito né produção um led ficou legal foi o pessoal do clube do cowboy que produziu pra gente o cara Alexandre clube do cowboy é só o acho que é só o posso pegar a letra o que que eu pego é a letra eu depois do covid o covid ele esquece um pouco né eu fiquei cara eu não sei se é porque eu tomei remédio demais enfim você pegou uma vez só peguei duas duas peguei em 2020 uma leve só perdi o paladar o olfato fiquei 18 dias a segunda que foi mais forte a segunda eu peguei a delta a delta mais forte a delta ela já chega arrebentando o pulmão e quando eu descobri eu tava com uma semana de uma semana não minto numa quarta-feira eu senti a garganta coçar quinta sexta sábado a mesma coisa domingo de madrugada eu tive uma febre absurda liguei pro médico amigo meu doutor Vinicius infectologista que aliás foi quem me salvou falei Vinicius tô com uma febre do diabo acho que eu não lembro de ter febre na vida falou então vem pro hospital você tem condições de dirigir falei tem porque eu morava sozinho até então né aí entrei no carro tomei um banho vesti roupa fui pro hospital aí ele já tava me esperando que ele ia começar o plantão dele falou vamos colher teu sangue até o exame ficar pronto eu vou pedir uma radiografia do teu pulmão e aquilo só a garganta e a febre no domingo quando ele pediu a radiografia do pulmão eu já tinha perdido 37% do pulmão sem sentir nada se eu não dou essa febre e tomo essa atitude eu tinha morrido dormindo asfixiado você era muito forte e é isso porque você pensa 37% do pulmão mas a gente não usa 100% não você usa tipo 80% você perdeu 37% você já tinha perdido a metade do que você usa aí eu cheguei em mais de 70% de fibrosis quase tudo que você usava você tinha perdido foi uma loucura você não consegue mexer você não consegue virar na cama porque se você virar você perde o ar é uma loucura você mexe você já muito ingrato então vamos lá vamos cantar como que é o nome da sua mãe? é Goiási Goiási esse nome é indígena isso é moça bonita Goiási mãe bonita moça bonita se é mãe entupi então é então é então é eu vou te contar discute com o padre se é mãe não e eu vou te contar e a bicha é bonita não é porque é minha mãe não mas ela é bonita pois é Goi é beleza é mãe bonita que mãe bonita que eu tenho viu é Goi é assim eu achava que era Goi de Goiási mesmo não é Tupi não é Tupi se é mãe tanto que nós temos Tupã se Guará Guará é terra tanto que tem o lobo Guará que é marrom você já estudou Tupi Guarani? eu li algumas coisas para poder estudar antropologia o padre fala várias línguas você não passa a fórmula Tupã é Deus se é mãe Guará é terra Tupã se Guará terra da mãe de Deus Tupã se Guará terra da mãe de Deus e Goianice? Goianice aí já é descendência de Anápolis para cima que não como chama aqui? Goiásilma Catalão Catalão para cima e Goiásilma? brincadeira esses nomes são indígenas todos esses nomes do Cerrado sobretudo de Goiás aqui essa parte do Cerrado são ainda de tradição indígena Goiásimara também? provavelmente Goianil Goiano Birajara Goiano de Goiás é o Birajara é nome de índio tá tá tudo ligado o padre sabe tudo rapaz vai te fazer graça valeu o nome de toda a família do Albertinho que é agora ah é? é o seu povo mas você tem uma cara mesmo é na verdade e o meu cabelo ele tá forjado meu cabelo é pretinho deu pra ver não precisava de falar e aí o povo achava que eu era meio japonêsinho mas não é o olho pequeno é de índio é de índio é o olho pequeno do índio ontem eu gravei um stories com filtro de olho verde aí o povo reclamando que eu tava muito é muito filtro não sei o que ela inveja mas desgraça porque aqui é água e sabão o povo achando que é filtro e o olho verde é da minha mãe a família da minha mãe é alemã e o povo é olho azul olho verde e eu nasci com esse olho cor de povo fugindo café Deus está aqui neste momento sua presença é real em meu viver entregue sua vida e seus problemas mas fale com Deus ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos é ele o autor da fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos e ainda se vier noite traiçoeira se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo e ainda se vier noite traiçoeira se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo seja qual for o seu problema fale com Deus ele vai ajudar você após a dor vem sempre a alegria pois Deus é amor não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos é ele o autor da fé do princípio ao fim em todos os teus tormentos e ainda se vier noite traiçoeira se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer mas Deus te quer sorrindo e ainda se vier noite traiçoeira se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo Deus te quer sorrindo rapaz rapaz o padre a hora que ele liga o Fábio Júnior ali não é brinquedo não viu dá uma ativada na garganta ali o bicho pega pô padre obrigado cara prazer muito bom mesmo vamos fazer mais vezes acho que tem muito pra gente conversar muito obrigado eu que agradeço obrigado Zé obrigado Rodrigo obrigado Rodrigão a Roberta que indicou o padre Fábio foi muito agradável não é não Roberto? valeu Bertinho valeu eu te agradeço Deus te abençoe falar dos nossos parceiros aqui rapidão pode ser? fala aí da Futuristic Games entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br a gente entrega em todo o Brasil com frete a partir de 80 reais e das crianças chegando vai achar uma variedade muito grande de brinquedos lá confere lá vale a pena o Berlã de Refresso 46 anos na disposição de bebidas na região os caras são franquia da Coca-Cola disposição de água suco energético refrigerante o Berlã de Refresso o Badião é a melhor rede de supermercados da nossa região são várias empresas administradas por nossa família não, o Badião é antigo, hein? você conhece o Badião? acho que sim sério? quando eu morei aqui olha aí, olha aí eu falo é a empresa tradicional da nossa cidade e assim, cresceu com uma cidade foi sim, real porque eu lembro assim o Badião é um pequeno isso e foi criando um espaço e crescendo junto com o Araguari é, essa aqui é o que eu ia falar o Badião cresce a cidade cresce também é isso, é isso é definido pelo Badião se você quer ver a cidade maior ainda faça com que o Badião cresça mais ainda valeu, Badião recebe sempre o melhor lá Termolar é um parceiro internacional uma referência em produtos térmicos pode ser ô, pega o brinde lá, mano Arthur, dá um presente pro padre que vai né vamos fazer uma moral com o padre e vai abençoar seus pecados Termolar não trabalha com aquecimento solar, não? ela é uma referência em produtos térmicos a garrafa térmica a caixa térmica o copinho que todo mundo quer ter hoje eu ia pedir de brinde aquecimento da minha piscina não, eu também tô precisando aquecer a minha não, mas isso aí dá pra conseguir, hein, mano vamos andar atrás de um desse aí, hein é, ô, gente quem quiser aquecer a piscina do padre aí eu divulgo todo dia pra ficar tranquilo não, aí eu vou te falar faça sol, faça chuva a gente passa a gravar o podcast lá ó, vai ser da hora não, não é verdade essa aí é um outro modelo né essa aí essa aí é a mais portátil delas vamos falar assim mas é o mesmo produto na verdade açúcar demais é mas é por causa da gula, né a gente não pode a gente pensa assim o padre não pode ter gula o padre não, pode levar tranquilo, ó legal tá feito o catiro aí, hein se você quiser já fiz com você eu acho esse do padre melhor o padre eu acho, eu acho é os dois produtos são muito boas é, os dois produtos são excelentes impõe, né você prefere a do viking? é, essa aqui tá uma coisa assim é, eu acho mais portátil pode ficar fica com a do viking aí pode ficar com a do viking você leva a do viking a escolha é a sua é, pra torcer na não pô, deixa eu te falar quem sou eu pra ter marco padre? que é caro é sacrilégio vou ter marco padre você é louco me dá uma danada aí amanhã eu tô aí eu cheio de terçol aí o padre não põe nem a terçol não né, amanhã é grave que põe danada não, rapaz o padre é uma com birra não, para com isso aí depende, hein mas põe o mal aí a danada não, o padre não faz isso não eu tenho essa vantagem não, o padre não joga praga joga sim ah, não joga fale de novo sei lá não, eu vou morrer até jogar tô mentindo quem é sabe a melhor internet também quem tem a WN Telecom é muito mais conexão são mais de 25 cidades na nossa região essa empresa ganhou prêmios consecutivos não só por ser a melhor internet mas também a mais rápida é uma internet de pessoas para atender pessoas então se você precisa de uma internet de qualidade procura WN Telecom isso aí Barone, a gente nem sei se tem mais porque a gente foi batendo o hang aqui enquanto o negócio foi acontecendo o pastelzinho gostoso do Barone pois é, eu adoro o pastel mas infelizmente eu tenho que tomar remédio antes porque eu desenvolvi muito recluxo depois do convite sim eu tive morto, né eu sou praticamente Lázaro você tá você é uma das provas de que o milagre realmente existe literalmente a medicina não explicou como que eu saí de verdade entende é porque sua missão ainda não terminou então ainda bem graças a Deus você ainda tem uma missãozinha para fazer com a gente aqui mas eu tô cansado barone restaurante quiser puxar pode chamar que tá tudo certo não, a gente ainda vai rir muito aqui vai ter muita oração junto barone restaurante gente, brigadão valeu galera se inscreva no canal valeu, um beijo pra todo mundo Deus abençoe a benção, padre a sua benção, padre Deus te abençoe tchau 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 Obrigado.